E para você que vai acompanhar o nosso episódio, nós trouxemos para vocês uma parceria com a OctaFX, é uma corretora fórex que está chegando no Brasil agora, uma das maiores do mundo. E para quem sempre pergunta, Vasco, onde eu opero o fórex? Como eu opero o fórex? Na OctaFX, aqui nesse link ou pelo QR Code aqui, você abre a sua conta, dentro da plataforma você consegue realizar suas operações, tem um ambiente educacional e utilizando o nosso cupom OSTRADERS, você ganha 100% sobre o seu primeiro depósito para poder operar. QR Code e link aqui. Fala meu jovem! Bem, hoje a gente está começando mais um episódio do Traders Podcast. Esse podcast desse cara bonito, que todas as vezes, essa voz está quase arrachada, que vocês acompanham todas as semanas, todos os meses. Mas eu sempre trago gente boa aqui, sempre tem uma história diferente, sempre tem um aprendizado novo. E a nossa vida no mercado financeiro é assim, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. E aqui no nosso episódio não poderia ser diferente. Nosso convidado de hoje está no mercado desde 98, salvo engano. Tem muito tempo, quando o Brasil perdeu a Copa lá para a França, era um cotoco assim. Eu estava lá, inclusive. Estava lá em Paris. Ele estava, você vê, já era rico, então, depois ele vai contar a história para nós, como é que fica rico desde cedo. A gente gosta bastante de saber disso, tá? Não vou falar o nome dele ainda, mas ele já soltou um áudiozinho aqui, né? E é um dos maiores influencers, um dos maiores traders do nosso país e é muito conhecido também por ser um dos precursores da técnica do Albrooks no Brasil, né? Ele aí, puta, ajuda a traduzir livro, é o cara que vende os cursos, etc, etc, etc. Eu imagino que ele saiba um pouquinho e vai ajudar a gente hoje. Quem está conosco hoje é o Filipe Aranha. Aranha, obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Obrigado pela presença. Fascão, obrigado a você pelo convite aí. Estamos batendo um papo aqui faz tempo, né? Aliás, como é que é o negócio aqui? Câmera 1, câmera 2, câmera 5? Aqui é o seguinte, aqui é câmera 2 e câmera 3. É ali, ali? 2 e 3. Beleza. A 1 sou eu, a 1 é configurada para gente feia. Até sei. A 1 vai pegar aqui também. A 2 ela é configurada de longe, então faz diferença. Ah, entendi. Então tá bom. Agora a 3, a gente vai para... Porque essa aqui que você vai olhar ali, por exemplo, assim, quando você quiser dar um recado, etc, é para gente mais bonita que tem mais dinheiro, aí ela é mais barata, não precisa de tanto efeito, etc, entendeu? Que beleza, é bom que ela tá distante também, que aí não pega ali o detalhe. Ah, é, né? Não escapa nada. Mas vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui já batendo papo aqui umas 2 horas, né? Tem, já era, gente, só já era para a gente ter começado a gravação já. Estamos quase encerrando a gravação aqui, porque a gente já conversou tudo que tinha que conversar, né, Vasco? Ó, vou falar para vocês, se vocês souberam o tanto que essa aranha conversa, meu amigo, não tem ideia, né? Aí encontra o mineiro ainda junto. Aí encontra o mineiro do porta-porteira, carente, vai gostar de conversar para lá. O Aranha, conta para a gente, até já puxando um gancho aí, né, que você falou, pô, 98 e tal, estava na Copa, etc. O que você fazia antes de 98? Porque tu entrou na Bolsa 98 e antes disso, fazia o quê? Cara, eu sempre gostei de fazer coisas de todos os tipos, eu sempre gostei muito de esporte. Então, por exemplo, eu gostava de esgrima, né? Que isso. É, pois é, eu pratiquei... Nossa, o maluco é muito nobre. Pratiquei esgrima bastante, não, que nobre. É um esporte, é um esporte onde o pessoal é super sossegado, né? O pessoal tem ideia de que esgrima, a gente chega lá com um escudo, com uma espada e sobe no cavalo, e tem que tomar cuidado com a capa. Mas não é nada disso, assim, é um esporte, gente de todas as classes sociais pratica, e é um esporte muito legal, onde você tem muita oportunidade de viajar, né, e participar, e conhecer o pessoal lá. Eu pratiquei há uns 10 anos, desde os 8 anos de idade, que eu comecei a praticar esgrima, depois parei lá pelos 18, quando eu resolvi estudar para vestibular. Então, eu gostava muito de esgrima, gostava muito de tocar bateria. Cheguei até a tocar no encontro do SST, foi a última vez que eu toquei até. Os caras fizeram uma festa lá, tal, aí teve uma bandinha, o João Homem, o Pisque. Bacana. O João já veio aqui, acho que o João foi nosso segundo ou terceiro convidado. É, João é figuraça. É, gente boa pra caramba. É, gente boa. Então, eu gostava de bateria, gostava de esgrima, sempre gostei de ter muitos amigos, sempre gostei de viajar. E aí, chegou num determinado ponto lá, que eu queria ser baterista. Eu falei, vou tocar bateria, é isso. Achei, devia ter 15 anos, 16, sei lá. E meu pai, que era professor da... Meu pai era professor da Poli, aqui da USP, professor de engenharia. Então, ele, obviamente, né, o pessoal ali de engenharia, geralmente não gosta tanto quando o filho chega e fala, vou virar músico. Fala, perdi meu filho pra vida. É, agora já era. Agora ferrou. Ele falou, bom, você faz o que você quiser, eu só não vou financiar isso aí. E aí, eu falei, não, mas eu vou. É isso que eu vou fazer e tal. E aí, eu falei, só que eu preciso ganhar dinheiro. A gente, a gente... Minha família não era família rica. A gente tinha uma boa condição, né? Mas classe média. Nada demais. O pai é professor, como eu falei pra você. E, então, assim, não é aquele negócio que eu chego e escolho fazer da vida o que eu quisesse fazer. Eu precisava de dinheiro pra tocar projetos que eu quisesse fazer, né? Então, eu falei, bom, então deixa eu ver, o que dá dinheiro aqui? Eu vou ser engenheiro. Nunca tinha ouvido falar de bolsa. Vou ser engenheiro, vou construir vários prédios, vou ganhar uma grana. E aí, em paralelo, eu vou tocando ali, meio amador. E aí, eu vou virar baterista na sequência disso. Vou conseguir me sustentar com esse dinheiro que eu ganhei fora da bateria. E depois, que é o tempo de eu começar a ganhar dinheiro como baterista. Eu falei, beleza, esse é meu plano. Eu falei, pô, mas eu não estudei muito até aqui na vida. Eu falei, estudei normal, né? Brasileiro sabe que, em geral, assim, a gente senta ali no fundão. Aliás, se desse, eu acho que as classes do Brasil, de aula, ia ter todo mundo no fundo. Os três caras na frente, né? A galera que cresce é a galera que senta no fundão. Pois é. Essa é a verdade. É, isso aí. E, assim, não é que eu era vagabundo. Mas eu não era nenhum destaque, nem nada. Mas eu estudava, eu tinha o hábito de estudar. Eu gostava de estudar as coisas que eu gostava. Por exemplo, matemática. Mas o resto não era uma coisa que eu me preocupava tanto, assim. E aí, nessa época da bateria aí, eu falei, pô, eu vou precisar ganhar dinheiro. E, para isso, eu vou precisar entrar, sei lá, na Poli, no Ita. Era a ideia que eu tinha. Era tudo que eu conheci era esse mundo de engenharia. Eu falei, só que agora eu vou precisar, então, parar com a esgrima, parar com a bateria para me dedicar para entrar, passar no vestibular, para que eu possa ganhar dinheiro e tocar o meu projeto ali na frente de ser baterista. Mas aí, no meio do caminho, eu descobri a Bolsa de Valores de alguma maneira. Eu não sei se foi um filme. Eu não me recordo de onde que veio essa ideia, assim. Mas aquilo me despertou uma paixão muito grande. De falar, pô, eu quero entrar para o mercado financeiro. Isso era lá para 94, 93, 95. Não, antes, né? 93, devia ser. E aí, eu resolvi estudar. Aí, eu fui ver que faculdade que o pessoal do mercado financeiro fazia, porque eu não conhecia ninguém que fosse do ramo. E aí, eu fui ver que muita gente fazia FGV aqui em São Paulo. Na época, não tinha INSPER, não tinha IBMEC. Você tinha FEA já. Algumas pessoas faziam. Algumas pessoas faziam engenharia e estavam começando a ir para banco de investimento e tal. Mas a maioria do pessoal do ramo estudava na FGV. Então, eu falei, bom, beleza. Vou tentar entrar na FGV. Olha que ideia fácil, né? Tranquilo. Tranquilo. E aí, comecei a estudar. Estudei muito mesmo, assim. Larguei tudo, cara. Eu ficava, assim, compulsivo estudando. Porque eu queria muito tocar bateria. E queria muito. Já comecei a curtir muito o mercado financeiro. Então, eu acho que eu romanceava que eu ia ficar num barco. Já tinha uma causa. Já tinha uma causa. Você precisa de motivação, né? Para que você faça as coisas. Motivação, às vezes, é uma coisa idiota. Às vezes, é uma coisa importante. Eu não sei. Mas você precisa de motivação para fazer as coisas. E eu tinha. Essas duas coisas. Eu acho que eu tinha a imagem, assim, que eu ia ficar. Compra, compra. Agora vende. E não sei o quê. Era tudo telefone na época, né? Eu achava aquilo bonito. Não sei por quê também. Você mal sabia que você tinha uma chance grande de ficar até surdo, né? Você vê? Exatamente. E louco, né? E louco. Mas aí eu entrei na faculdade, assim. Estudei, pá, mas estudei mesmo, cara. Estudava, assim, o dia inteiro. Fim de semana. Porque o pessoal reverteu o quadro de que eu não tinha me preparado até então. E outra. Na época, a GV começou a... Você tinha uma parte da prova que era em inglês. Mas inglês sério, assim. Inglês é difícil. E eu não falava inglês. Então tinha um agravante aí, né? Além de passar no vestibular, tinha uma parte ali que era o GMAT. Tinha redação em inglês. Teve redação em inglês nesse vestibular. Foi o primeiro ano que mudou o vestibular. Deixou de ser FUVEST. Passou a ser Carlos Chagas. Era currículo novo. Teve um monte de mudanças. E com isso veio o inglês. Então, além de estudar o vestibular, eu tinha que estudar inglês. E eu nem pensava em estudar inglês. Nem gostava. Falar, pô, aqui tá saco. Fazer o quê com isso? Mas aí entrei e comecei a cursar e comecei a entender um pouco do mercado financeiro. Mas, assim, sob o ponto de vista muito mais institucional. Então, quando você faz uma faculdade voltada para isso, você está estudando para que você ou seja um diretor financeiro de alguma coisa, para que você seja um bom analista, para que você seja um trader de tesouraria. não é para você ser um trader individual. Só se você tiver muito dinheiro. E aí, entrei, cursei. Por isso que eu estava em Paris, lá em 98 na Copa. Eu fui fazer um intercâmbio pela faculdade. Legal. Você estava no jogo? Não, eu estava na rua. Tinha lá o Hotel de Ville, que tinha um telão os aços. Só tinha eu e meus amigos de amarelo. Nossa. Estou no dia azul. A gente apanhou. Nossa, apanhamos demais, cara. Mais o jogo, né? E não conseguia voltar para casa. O transporte público parou. Então, eu fiquei até oito horas da manhã só levando cabeçada. Mas mantive a camisa do Brasil ali. Tipo, vocês podem me matar, mas... Patriota. Patriota, mas depois... Eu falei, mas que idiotice. Fiquei apanhando a noite inteira. Devia ter tirado a camisa. Mas tudo bem. Jovens, né? Jovens. Os jovens são animados, né? São animados. Acha que vai dar certo. Você vai lá aquele... Chega lá os 20 franceses lá com a camisa agressivos ali, mandando você tirar e você não tira. Mas tudo bem. A gente fome. Mas, então... Aí fiz a faculdade e tal, né? E durante a faculdade eu queria trabalhar na área. Mas eu não tinha muita noção quem fazia o quê. Você estuda muito mais análise de balanço, né? Como é que você faz para manter uma empresa financeiramente saudável. Coisas desse tipo. Você estuda, claro, os instrumentos ali, derivativos, incluindo swaps. Mas coisas grandes. Coisas para você fazer um head de uma empresa grande e tal. E aí eu fui mandando meu currículo e acabei entrando para uma corretora para fazer café. Aqui na BMF. E aí entrei para a corretora. Os caras já me puseram na mesa, me puseram sentado na mesa no primeiro dia. Foram me ensinando como é que eu fazia as coisas, né? E quando você, naquela época, quando você era estagiário em uma corretora, você era o cara que... Você era broker. Você é broker. Só que o broker antes tinha uma função muito específica. Você era a plataforma. Hoje em dia, que a gente dá ordem, era o broker que fazia. Você recebia a ordem de um lado e passava o pregão para o outro. Então a gente fazia esse tipo de coisa. E aí comecei a fazer Nova York com o tempo. Que aí foi bem legal. Um mercado muito maior, né? E aí fui aprendendo. Como é que funciona a bolsa. O café tem muita volatilidade. Tinha muitos clientes. E as coisas foram acontecendo. Fiquei vários anos como broker de corretora. Até que eu passei para uma outra corretora. Que aí já era uma corretora de financeiros. E eu montei a mesa de commodities lá. Porque eu já tinha experiência. E pouca gente tinha experiência nessa área. Acabei montando a mesa. Era uma mesa que fazia essencialmente Nova York. Aí fiz parceria lá com um broker lá de fora e tal. E eu comecei a ter contato com o mercado financeiro, financeiro mesmo. Que era dólar. Fiquei um pouco na mesa de dólar. Aí estava do lado da mesa de DI. Que era uma corretora muito grande. E a DI, o FRA. O FRA de cupom. Os caras faziam 70% do Brasil. O FRA é um contrato gigante. Muito difícil para uma pessoa física operar pelo tamanho. Contrato institucional. Que é a taxa de juros em dólar. Essencialmente. E a roda de pregão praticamente era na corretora. E aí eu fiquei vivendo esse ambiente bastante tempo. E atendendo meus clientes lá de commodities. E dentre eles, alguns clientes eram especuladores. Grandes especuladores. Pessoa física. Pessoal que operava para si próprio. Mas que batia de frente com os institucionais. E eu comecei a achar aquilo muito legal. Eu falei, nossa cara. Eu acho que é isso aí que eu queria fazer. Desde o começo. E aí acabei chutando o balde. O famoso salto da fé. Tinha um bom emprego ali. Salto da fé é bom. Falei, agora vai. Eu vou. Eu vou pegar aqui o que eu juntei de dinheiro. E vou me jogar. Aí acabei me jogando. Foi mais... Isso foi quase que se jogar da ponte, na verdade. Porque eu me machuquei muito. Eu achava que o fato de eu estar já ali há muitos... Não muitos anos. Eu já estava uns 5 anos em corretora. Eu achava que eu já tinha... Ia te ajudar com o PF. Eu achava que ia me ajudar. Exatamente. Porque se você pensar... Qualquer um que sente na frente da tela... Geralmente consegue... Achar que está conseguindo antecipar os movimentos. A gente tem essa sensação o tempo inteiro. Eu acho que vai subir. Você olha e fala... Pô, subiu. Eu acho que vai cair. Pô, caiu. Aí você começa a falar... Pô, eu tenho a manha. Sim, eu sou o cara. Eu sou o cara. Estou há 5 anos sugerindo essa puta corretora aqui. Eu sou foda. Vamos embora. Vamos para cima. Comecei a fazer umas operações em dólar grande. Em índice grande. E começou a virar, assim. Eu falei, meu, é isso. É isso. E tchau. Eu vou nessa. E aí eu fui para uma outra corretora. Que era uma corretora mais voltada para especuladores menores. Que era a Interfloat. Deu certo. E aí eu fui vendo os caras. Como que eles faziam e tal. Mas para mim não deu certo. Para mim as coisas não viraram. Eu não estava conseguindo ganhar dinheiro. E estava perdendo dinheiro, inclusive. E até que uma hora você chega e fala. Ué, cadê meu dinheiro? Meu dinheiro sumiu. Por quê? Porque você está operando. São coisas completamente diferentes. O que eu estudei na faculdade. É uma parte do mercado financeiro. É para você ser ali institucional. Para você ter dinheiro institucional para operar. E você opera de um determinado jeito. O risco é muito menor. Quase tudo é redeado. Você tem o compliance te olhando. Isso é uma parte do mercado financeiro. O broker é outra parte. É um cara mais comercial. Ele precisa... Na época precisava executar bem as ordens no pregão. Não tinha plataforma. A gente precisava ser bons executores. E a gente precisava também tirar as ordens dos clientes. Então você precisava de alguma maneira fazer com que o cliente operasse com você. E não em outra casa. Então é uma coisa muito mais comercial. E outra parte do mercado financeiro era você ser um trader individual. São coisas... Completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas eu na época... Eu acho que eu não tinha muito... Assim... Não era uma coisa muito clara na minha cabeça. De que... Essas divisões todas. A maneira que um trader individual... Hoje a gente opera assim... Do jeito que a gente opera... Não é o jeito que um fundo ou que um banco vai operar. Especialmente um bancaço. Porque o tipo de exposição que a gente toma é diferente. O fato da gente sair... A maneira que a gente sai de uma operação é muito mais fácil. Tem operação aí de fundo ou de tesouraria que o cara vai levar a semana inteira. Eu como broker cheguei a pegar uns caras dando ordens de financeiro assim... Que você passa a semana executando a cada dois minutos. A cada cinco minutos. Você lança a ordem. A gente estava até falando dos lotes escondidos. Mais ou menos isso. A gente escondia o lote. Então o cliente passava lá cinco mil, dez mil. E você ia fazendo lá de cem em cem. O iceberg era vocês então. É. O broker, né? Não era auto automatizado. Porque não tinha plataforma. E eles davam ordens desse tipo. Vende a cada cinco minutos. Vende a cada dois minutos. Como que você controlava isso? Por exemplo, esse cara tem tantos lotes. Eu tinha um caderno. Nossa, tu errar na mãozona. Era tudo na mão. E você ainda tinha que preencher boleta. Então são algumas habilidades que você aprende como broker. Como corretor ali da mesa. Você aprende determinadas habilidades. E tem gente que é melhor naquilo do que outros. Tem operadores muito bons. Tinha o Everaldo da Capital. Virou presidente da... Da corretora. Até um cara que veio super de baixo. E foi lá para o topo. Porque ele era tão bom operador. Que um desses bancões que era cliente da corretora. Só queria ele. Se ele saísse, ele ia para outra corretora. Então o que acontece? A corretora em que ele estava. Valorizava muito ele. Porque ele tinha habilidade. Ele era muito rápido. Para executar as coisas. Ele não errava. Ele não almoçava. Anos sem almoçar. Passava lá o dia inteiro. Então tem certas habilidades que os brokers tinham. Que são coisas que não tem mais sentido. Você se virar com vários telefones. E que hoje não tem mais sentido. Mas que você adquire ali. E no meu caso, a Kika, que foi minha mentora. Ela me ensinou a técnica de você ter um caderno. Então eu separava o caderno. Na direita ficavam as vendas. Na esquerda ficavam as compras. Eu tinha um pedaço para colocar as ordens que não foram executadas. E aí eu ia me organizando. Era o seu book. Era o meu book. Diversos clientes. E cada um. Tudo por número. Você não podia falar o nome de um cliente. Porque o outro podia escutar. Ficava com ciúme. E não operava mais com você. Então tinha. Cara, olha que mão de obra isso. Era uma mão de obra. Os mineiros lá, cara. Os mineiros de trading. Tinha uns que um curtiu o outro e tal. Mas tinha uns caras que se odiavam. Porque eles eram concorrentes do mercado físico de café. Então assim. Eles disputavam os mesmos. Sei lá. Vai ter uma venda da Rússia. Liga lá para a Rússia. O russo cota com um. Cota com outro. Aí um vai e tesoura o outro. Então os caras começam a virar meio inimigo mesmo. Então você não pode falar o nome de um. Porque senão o outro. O outro escuta. Te dá um gelo de uma semana. Tem um monte de coisa. Era legal. Eu curtia. Que loucura. Então era. Mas eu controlava no caderno. Mas é isso, cara. Então. Era uma época diferente. Era um tipo de operação diferente. E eu achava que o que eu tinha aprendido até então. Ia ser útil. Para eu tentar ser um trader individual. Mas um trader individual. Praticamente qualquer coisa que você faça na vida. Você vai começar do zero. Se você quiser ser um trader individual. Se bobear. Até se você for um bom analista. De fundamentos. Tem uns caras que são top. Sim. Mas. Eu não posso afirmar isso. Mas talvez até isso. Que é tão correlato. Talvez até isso. O cara tem que começar do zero. Tipo. Esquecer o que ele fazia antes. E aprender algo do zero. Eu concordo. Você precisa aprender a gerenciar. O risco que a gente corre. Não vai ser aquele zero, zero, um. Estou falando um número aqui aleatório. Tem fundo que vai correr zero, zero, um. Numa operação. Para você correr zero, zero, um. Você tem que ter uma base de capital muito grande. Com certeza. E a maioria é o contrário. O cara tem uma base de capital pequena. A maioria dos traders individual. Ele vai alavancar. E aí ele vai correr um risco. Em cima da base de capital dele. Que é muito maior. Perfeito. Chegamos a dizer que o Jesse Livermore. Corria 10% de risco. Não à toa que quebrou tantas vezes. Não à toa que ele fez o que ele fez. Fez o que fez de bom. E entregou na alta. Depois entregou umas 5 vezes, eu acho. Mas assim, um trader típico. Vai ali 1% do capital. Alguns 0,5%. Alguns 3%. Cada um vai ter sua preferência ali. Mas isso é um risco elevadíssimo. Se comparar com o institucional, não tem nem comparação. Outra coisa. A gente usa stop. Mais ou menos curto. Uma instituição em geral. Em geral. Ela vai usar stop de outra maneira. Ela vai usar o VAR. Não o VAR de futebol. Value at risk. Por exemplo. Cai fora. O que é o VAR? Explica pessoal. Eu não sou tão bom de VAR. Não vou nem me meter aqui. Porque tem gente muito melhor do que eu. Nisso aí. Então o VAR é a típica coisa. Você tem que comprar um manual desse tamanho. Ler aquela porra inteira. E você ainda não vai entender. Mas tem profissionais da área. Que são contratados a peso de ouro. Mas essencialmente você faz o seu controle de risco conforme o preço que está o mercado e a volatilidade dele. Então se aumenta muito a volatilidade, você tem que diminuir sua posição. Você como uma instituição. Se diminui a volatilidade, você pode aumentar um pouquinho. Então coisas assim. Mas você está sempre mantendo o seu risco muito controlado. E dentro de parâmetros estatísticos que vão variando durante o dia. Não é difícil demais para fazer. Você tem departamentos inteiros controlando. Os caras com a prancheta ali que vão no trader. Por conta disso. Para fazer isso. De uma instituição. E a gente geralmente é o que? Tem várias técnicas de stop. Mas por exemplo, bateu o preço tal, desconfigurou e caiu fora. Se você pensar bem, nem sempre quando bateu o preço tal desconfigurou alguma coisa. Mas a gente precisa de algum parâmetro. Perfeito. Tem gente que vai usar. Tem aquele indicador lá que eu sempre esqueço. O que o pessoal usa. É que eu não uso o indicador, então eu não estou lembrando. Qual? De que? Tem um oscilador? É, um osciladorzinho que o pessoal usa. Tem um especificamente para stop que o pessoal usa. Alguém vai escrever aí no chat se você colocar um chat. É, tem gente que usa stop ATR, né? Tem muita gente que usa stop ATR. É, tem o ATR que dá para usar também, né? Que aí pega amplitude. Não, eu esqueci agora. Faz tantos... Cara, é um que ficam as bolinhas. Tem em toda a plataforma. É super comum, mas está falhando. Ah, é um indicador para um caramba. Como eu não olho há muitos... Bom, enfim, eu não gosto dele de qualquer jeito, então... Esse indicador que se dane. Mas estou falando, cada um tem o seu... Tem o seu... Tem a sua técnica para estopar. Tem gente que usa stop mais curto. Vai estopar mais, claro. Mas vai perder menos quando estopar. Tem gente que usa stop mais longo. Que em pontos, não estou falando. Técnico, né? Tem stop técnico. Tem stop baseado em tamanho de barra. Tem stop baseado em tudo quanto é coisa, né? Perfeito. Cada um tem o seu. Mas a gente usa... Algum stop você tem que ter, né? Com certeza. Se você opera alavancado, não tem como. E se você faz day trade, que tem prazo para sair, não dá para operar sem stop. Mas... Alguma técnica a gente vai ter que ter. E essas técnicas geralmente são curtas. E uma instituição não vai ter uma... Não vai ter um stop assim. Bater embaixo da barra de cinco minutos, não sei o que. Dificilmente uma instituição vai sair. Você pode ter algum trader daquela instituição. Geralmente o cara mais novo, assim. Que bota para fazer o day trade. Que tem esse perfil. É, que vai ter esse perfil. Você vai ter um ou outro ali. É, mas não é regra. Não é o grosso do capital da instituição, né? Mas o... Então, o que eu estou querendo dizer é que são... São maneiras de operar muito diferentes. E você precisa aprender se você é um trader individual. E eu só fui me tocar disso com o tempo. Que... Daí eu aprendi algumas técnicas que não deram certo. Na época era difícil você achar técnica. E era análise técnica? Já? Era gráfico? Já era gráfico. É, eu tentei um pouco do... Do que hoje é chamado de fluxo. Tape reading e tal. Tape reading mesmo é lá de 1920, né? É, então. Mas como era quase nessa época aí que você estava estudando, né? Mas eu falei tape reading. Fiz questão de falar. É tape reading. Tipo jazz, né? Se você pensar o que a gente chama hoje de tape reading, é uma técnica nova. Porque não tinha plataforma eletrônica. Perfeito. Isso é de, sei lá, 2000 pra cá, acho que surgiu o CATS lá. Então, assim, o pessoal começou a usar mesmo. 2003, 2004 e tal. Uma técnica meio que foi sendo desenvolvida e tal. Mas o... Eu tentei um pouquinho de tudo. E o que eu aprendi de análise técnica, o que eu estava tentando usar na época, eu não estava conseguindo aplicar bem. Não estava dando certo. Eu usava o tradicional. Pivô dos dois tipos. Tanto o indicador, pivô aquela continha. O pivô point. Pivô... Usei pivô point. Usei pivô mesmo. A estrutura gráfica. W, M, Oco, Ocoi. Usei indicador. Todos os tipos, assim, né? E não se adaptou com nenhum. Eu não... O que acontecia é que uma época funcionava. E... Chegava algum momento que não funcionava. E aí eu voltava tudo pra trás. Então, você está lá três meses, seis meses, um mês, seja lá o que for, usando aquela técnica. Eu estava patinando. É, aí você fala, agora vai. Achei essa. Aí chega e... Um dia, uma semana, uma época, seja o que for, volta pra trás. E aí, você fica com medo de usar aquela técnica. Porque ela começa a não funcionar repetidamente. Perfeito. E aí você volta pro zero. Ou seja, você perdeu aqueles três meses, aqueles seis meses. Você não ganhou nada com aquilo. Não é uma coisa acumulativa. Se você volta pra trás, você não... Aquele tempo foi simplesmente perdido. Agora que você perde a confiança, né? Você perde a confiança. Que é fundamental. É, é fundamental a confiança. Né? Então, é... Ó, eu vou pegar esse típico. Oco e Ocoi. Que são boas ferramentas pra você usar, né? Bons padrões e tal. Mas há muito mais no Ocoi, no Ocoi, do que simplesmente uma linha de pescoço. Perfeito. Né? Tem uma situação em que eles funcionam... Muito mais do que um W ali, né? Muito mais do que a pontinha do W. Né? Então, tem situações em que eles são, assim, excelentes pra você usar. E tem situações que eles são péssimos pra você usar. Perfeito. E faltava um pouco disso. Faltava essa análise de contexto. É o que eu ia falar. Isso é uma análise de contexto, né? Isso é uma análise de contexto. Dinâmica de preço, basicamente. Um contexto, especificamente. Uma teoria que envolve a leitura de contexto. Que envolve a leitura de contexto. Pra que você possa usar essa técnica no contexto adequado. Claro que se falava disso já. Mas eu não encontrava material muito bom a respeito. Então, faltava coisas. Hoje eu vejo que faltava coisas no... Pra que funcionasse adequadamente. Faltava muita coisa. Então, o basicão era, tipo... Isso é uma figura de reversão. Todo mundo que lê os livros mais antigos. Você precisa de uma tendência. E essa é uma figura de reversão, por exemplo. Tem até os capítulos, né? Nos livros clássicos, figuras de reversão e tal. E beleza. Mas, geralmente, esses livros também... Até que a gente estava falando antes, né? Eles falavam muito de... Esses livros mais classicões falavam muito de exemplos de gráficos diários. De investidores que tinham dinheiro pra operar. E eu estava tentando fazer o quê? Day trade. Com esses mesmos padrões. Com pouco dinheiro, né? Alavancado e tal. E onde eu tinha uma limitação de tempo pra aquele dia. Perfeito. E se você notar o... Só dando exemplo de novo. Um oco, um ocoi. São figuras que eles... Em geral... Você tem de vários tamanhos, claro. Mas, em geral, são figuras que consomem muitas barras. Portanto, eles consomem muito tempo. E a gente tem limitação de tempo. E se você olhar com calma, dias laterais, que são os ocos e ocois, vão se formar, geralmente, em dias que estão laterais. E, geralmente, é uma sequência de dias que fica assim. Nos maiores deles, eu digo. Vai levar alguns dias pra formar aquele padrão. E você vai ter uma série de falsos rompimentos se você ficar somente tentando entrar toda vez que for na linha de contexto. Girando ali, vai tomar pancada pra todo lado. Vai tomar pancada. Ou se você ficar tentando adivinhar onde é que é o ombro e tal, você vai perder várias vezes. Aí, eventualmente, uma delas vai funcionar. Bom, então, o que aconteceu é isso. Eu tentava um monte de coisa. Tomava pancada. Funcionava um tempo. Tomava pancada, voltava pro zero. Perdi esse tempo todo. E parece que a coisa não melhora. E fiquei muitos anos assim. E aí, as coisas começaram a ficar muito complicadas pro meu lado. Porque tava muito longe. Eu esqueci a história da bateria, né? No final das contas, não fui ser baterista. Largou de mão. Larguei mão. Mas também minha vida não tava andando. Eu tava ali. Tava vendo meus amigos da mesma idade se desenvolverem. Os caras virando gerente, diretor de empresa e tal. E você perdendo dinheiro na bolsa. E eu ali, parado. Não conseguia ir pra lugar nenhum. E aí, as coisas... E claro que isso causa uma angústia. Isso deixa ainda mais difícil a situação. A questão psicológica. E você tem pressa. De que as coisas aconteçam. Quanto mais pressa você tem, mais distante as coisas ficam. Parece que é assim. Bom, os anos foram passando. Tentava uma coisa, tentava outra. E quando não dava certo, voltava. Trabalhava numa corretora. Juntava uma grana. Ia lá, tentava de novo. Chutava o pau de novo. E tal. E lá pra 2009, eu tive contato com esse autor. O Paul Brooks. Onde, cara? Conheceu esse cara onde? Como é que foi isso? Cara, foi... E por que você gostou tanto disso? Foi por acaso. Eu conheci um gringo. Que aparentemente era um cara que operava bem. Que tinha sucesso. Viajava o mundo inteiro com os monitores da Apple. Isso era 2009. E o monitor da Apple não era tão barato assim. Era uma coisa... Cara, o cara tinha lá o Facebook dele. O cara viajando o mundo inteiro. Tinha várias experiências. E Mercedes e não sei o que. E não tava vendendo nada. E eu fiquei amigo mesmo. Amigo de... Dar uns rolês e tal. Ele daria um bom influencer hoje, né? Ele daria um bom influencer. E aí eu troquei umas ideias com o cara. E falei... Cara, o que você faz? Ele falou... Eu opero Forex. Que eu conhecia e tal. Até fazia um pouco. E o que você opera? Que técnica você usa? E o cara... Cara... Price Action. E eu falei... O que é Price Action? Ele falou... Ah... Sabe tudo que você aprendeu nos livros... De análise técnica? De análise técnica? Eu falei... Não, usa. É só isso. Observa o preço ali... E usa aquilo que tá lá. Que vai dar certo. Você falou pra ele... Ou eu tô usando errado... É... Eu falei... Ele falou... Essencialmente, cara... É um gráfico limpo... E que eu observo bastante o mercado e tal. Bom... Aí eu fui procurar. E aí procurando... Eu achei um monte de besteira. Um monte de cagada. Porque o termo Price Action... Traz uma confusão absurda ainda. Porque é muita... Muita... É uma salada. Muita gente... Fala Price Action. Né? E especialmente na Ásia... O pessoal de Forex era muito comum. Então todo mundo ia lá e falava... Price Action. Alguns... O Price Action deles era... Candles. Outros... Sei lá... Indicadores até. Outros era... Pin Bar. Já ouviu falar... Pin Bar. Bar Pinocchio. Não sei o que. Porque... É... Mas assim... Tudo era Price Action. E ao mesmo tempo não era uma coisa única. Mas procurando... Fuçando... Eu vi na Amazon. A minha irmã morava fora. E ela estava vindo... Naquele Natal assim. E eu falei... Ah... Vou ver se ela me traz um livro e tal. Não era tão fácil conseguir as coisas assim. E foi outro dia. E aí eu vi esse livro desse autor. Que chamava o Brooks. Tinha acabado de lançar o livro. Qual livro que era? Era o Bar by Bar. É o azulzinho. Tá. Vai ser lançado agora também. Certo. Esse eu fiz a revisão. Certo. O... O Leandro que... Que é um aluno lá do Márcio. Fez a tradução. Eu fiz a revisão. Da tradução. E aí o... E aí eu vi esse livro. Li o prefácio. Falei... Cara... Eu sempre tive a sensação que faltava um negócio de força. Umas coisas assim. E o cara falava disso. Eu falei... Pô... Pareceu legal. E aí ela me trouxe o livro. Cara... Mas assim... Eu viciei no livro. Eu fiquei grudado no livro. Só queria saber de ler aquele livro. E... Bom... Aí... Falei... Bom... Eu acho que eu me achei agora. Mas o Albrokes... Ele era um cara que operava já desde 87. Mas ele não era um autor famoso. Ele escreveu alguns artigos ali para a Futures Magazine. Mas é um cara que não saia de casa. Não tinha nenhum livro. Certo. Antes desse, né? Mas esse livro se tornou rapidamente um best-seller. E aí... As pessoas foram se achando na internet. Se encontrando. Pessoas que gostaram do livro. Porque ele era muito diferente. Ele... Ele ajudava a aplicar aquela análise técnica toda. Pro day trade. E você via que o cara era do ramo. Você via que ele não era um cara que estava viajando. Você via que era um cara que tinha muita experiência. Quem já tinha passado... Mesmo quem estava apanhando... Percebia que as coisas que ele falava... Faziam muito sentido. Que eram coisas práticas. Que eram coisas... Que o cara tinha experiência naquilo que eu queria aprender. E ele tinha sido o primeiro... Nesses anos todos... Em que eu falei... Pô... Uau! Agora sim! É isso que... Que eu queria ver. Bom... Aí... As pessoas foram comprando pelo mundo. Só tinha o inglês, né? E as pessoas foram se achando, né? Começaram as redes sociais. Facebook. Não sei o quê. E um grupo de trailers se juntou e pediu pra ele fazer uma sala. Pra ele explicar. Porque a técnica no livro... Assim... Era difícil. Você colocar sozinho. Aí ele montou a sala. Aí ele fez uma sala. Comecei a participar da sala também. Era uma sala... Aquele... Educacional. Era uma sala educacional no... Ô meu Deus do céu. Eu tô ruim de memória também. Era um antes do Zoom. Skype? Não. Era um pago. Bom, enfim. Era um tipo um Zoom. Só que muito mais incipiente. Era uma sala típica que a gente vê hoje de sala ao vivo ou não? Nada a ver. É. Ele compartilhava a tela. Ele... Ele não podia mostrar as operações. Porque tem lá as limitações da SEC e coisas assim. Mas ele ia analisando todas as barras. Uma a uma. E isso era uma das coisas que eu achava legal da técnica. Cada barra ou cada candle. Cada um deles tem uma informação. Se ele tem muita sombra, aquilo não é um ruído. Aquilo é informação de que o mercado tá volátil. Que o mercado tá equilibrado, inclusive. Que é o mercado mais lateralizado. É uma característica de um mercado lateral. Não adianta você usar técnicas de rompimento num mercado que tá cheio de sombra. Perfeito. Não adianta você usar técnicas de reversão num mercado onde os candles são todos fortes. Você vai tomar pancada. E ele falava dessas coisas. Então ele analisava cada novo candle ali. Ele trazia uma nova informação. E aquilo foi fazendo aos poucos. Foi fazendo sentido. E aí ele foi aos poucos escrevendo material extra. Todos os dias ele deixava alguma coisa escrita. Uma análise no site dele. Um site que não era dele. Eram uns outros gringos lá que eram alunos também. E que iam disponibilizando pro resto do mundo ver. Comunidade super pequena. Ele era um autor. Cara que loucura. Isso era dois mil e quanto? 2009? Ele não tinha expressão. Ele era um cara que escreveu. Um cara muito inteligente. Ele produz muita coisa. Ele transborda conhecimento. E o cara tinha vontade. Ele escreveu pra ele. Ele fala isso. Ele não escreveu pra ninguém. Gostou, gostou. Não gostou pro lanceu. Não escrevi isso aqui nem pra vender. Nem pra agradar ninguém. Eu quis escrever. Se isso ajudar alguém. Vou ficar muito feliz. Se o cara achar que não tem valor. Tchau. Tanto que é um livro que não foi revisado. Até hoje. A edição brasileira. Essa eu revisei. Porque eu li tantas vezes esse livro. Que foi um prazer pra mim fazer essa revisão. O livro original em inglês tem muitos erros. Onde era compra, venda. Erro de inglês. Era um livro difícil de ler. Eu acho até que vai ficar mais fácil em função disso. Mas de qualquer maneira. Era um livro que faltava um pouco de informação também. E algumas das informações ficavam confusas até em função desses erros. Mas a sala esclarecia. Ajudava a esclarecer os materiais que ele foi fazendo. Aí ele se empolgou. Virou um puta autor assim. Virou best-seller esse livro. Gigante. Gigante. É impressionante. Eu não sabia dessa história. Mas foi aos poucos. Foi em 2010 que começou dessa forma. É. Começou assim. E se mandava e-mail. O cara respondia. Eu falava, caralho, velho. O cara responde. E aí, em 2010 ou 2011, que ele lançou a trilogia. Ele pegou esse livrinho que era assim. E mais ou menos o mesmo conteúdo desse livrinho. Ele desmembrou em três livrões. Assim. Um mil e oitocentas páginas no total. Não me lembro mais quantas. Mas por aí. Virou três livros. Virou três livros. Um mil e oitocentas páginas gigantescos. É. E eles são grossos e de letrinha pequena. E com muitos exemplos e tal. São livros que não são fáceis de ler. Mas eles são muito densos. Porque cada linha tem conteúdo. E aí ele desmembrou. O outro era barra a barra. Era análise técnica de preços para o trader sério. Análise técnica barra a barra. Barra a barra é o candle a candle. E aí ele desmembrou em um livro de tendências. Um livro de lateralidades. E um livro de reversões. E lançou os três livros também. Acho que foi em 2011. Em 2002 ele lançou o curso em vídeo. Que falava do mesmo assunto. Só que agora com ainda mais informação sobre o mesmo assunto. A mesma técnica. Só que agora mais de secadinha. Porque ele foi aprendendo a ensinar. Perfeito. Foi passando a ter mais didática. É isso? É. Mais didática. Se comunicar melhor. Ele era professor lá de oftalmologia. Ele era um cirurgião ocular e tal. E ele dava aula para os residentes. Ele tinha uma clínica. Foi um cirurgião de muito sucesso. E ele dava aula. Mas você sabe como é. Com todo respeito aos médicos. Mas é difícil acompanhar o raciocínio. Os caras são muito inteligentes. É quase grego. É difícil. Os caras acham que todo mundo raciocina daquele jeito. Eles se comunicam de uma forma que é até diferente da nossa. É. Exato. Eles pegam as coisas muito no ar. Pega assim e explica de um jeito técnico. E aí você tem que pegar. E... Então ele foi melhorando a didática. E ele foi também vendo as dúvidas que a gente tinha na sala. Todo dia ele respondia três perguntas. E foi vendo. Ou os comentários que às vezes ficavam ali na... Enfim, no site que tinha lá. E ele foi pegando os feedbacks. E melhorando os materiais. Aí ele lançou esse curso em 2012. Que para mim foi um divisor de águas. Foram alguns divisores de águas. O primeiro livro. Depois a trilogia. Mas o curso de 2012. Eu comecei a ter uma noção ainda melhor do que estava nos livros. Porque ele mostrava em imagens. Ele comentava mais sobre determinados pontos que eu tinha dúvida. Onde o estópia. Onde... Estópia. O alvo. Ou seja lá o que for. A entrada. Quando que você usa a ordem limitada. Quando você usa a ordem stop. Claro que estava no livro. Mas ver ali ele falando. Com a voz dele. Junto com a sala. Me ajudou demais. E é engraçado que quando eu fui. Esse projeto de fazer a tradução dos livros aqui. Com a equipe ali. E eu revisei os livros todos. Então eu relio os livros todos. E às vezes várias vezes um capítulo. E é engraçado que hoje. Eu tenho uma compreensão muito melhor do livro. Do que eu tive em 2010, 2011. Mas eu lembro que ali na época. Esse curso em vídeo. Me deu. Marcou. Marcou. Bastante. Em 2014. Eu paguei 200 dólares. Para você ter uma ideia. Fala sério. Que piada. Que piada. Paguei 200 dólares. Dado. Não. Dado. E o cara refez o curso. Várias vezes sem cobrar nada. Ele refez. Mesmo. Jogou fora. E refez. Que louco. O curso primeiro acho que tinha 40 horas. Em 2014 ele refez. Com gráficos. E slides mais bem feitos. O mesmo conteúdo. Mas ainda melhor. E aí ele foi fazendo. Foi acrescentando também umas 40 horas. E em 2018. O curso já estava com 110 horas. Hoje eu sei lá quanto que está. Em 2018 ele lançou de novo. Jogou fora o anterior. Não cobrou nada de quem tinha pago. E. Lançou um novo. Lançou um novo. 200. 200. Vídeos. Se eu não me engano. É. Uns 200 vídeos. Uma 110 horas. Meia hora mais ou menos. Cada vídeo. Tratando de coisas específicas. Assim. De coisas que me interessavam. Que era a minha paixão. Que legal. Mais do que a bateria. Cara. E é super interessante. Que você fez parte. Literalmente. Do crescimento do Albuquerque. Praticamente desde o começo. Enquanto professor. Enquanto. 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 A teoria dele. Professor e autor. Exato. Então eu acompanhei tudo desde o começo. Eu tive a sorte. Ele tinha acabado de lançar. Mas quando eu falo acabado. É acabado. Um mês. Alguma semana. O curso de 2012. Eu comprei no dia seguinte. Que ele lançou praticamente. Então eu fui acompanhando tudo. E eu fiquei assim. Aquilo para mim. Fazia sentido. E eu falei para você aqui no começo. Que uma das diferenças. Uma das coisas que aconteciam. É que eu estudava um monte de técnica. Que eu me empolgava. E eu tomava uma pancada. E eu voltava para o zero. É. Na época que parava de funcionar. Eu voltava para o zero. E tentava outra. Então eu estava sempre recomeçando. E a partir do momento. Que eu passei a confiar. Num. Numa linha. Né. De raciocínio. Num autor. É. E eu ia indo. Indo. Quando alguma coisa não dava certo. Eu. Percebia. O que que não estava dando certo. O que que eu não estava fazendo. E seguia dali em diante. Então eu passei a sempre ir para frente. Parava um pouquinho. 550 quilômetros. Você não pegou essa época. Né. Dessa propaganda. Meu Deus. Agora entreguei a idade. Não. Mas tá bom. Vocês procurem depois aí. É. É. Essa aí. Essa aí. Agora ferrou. É verdade. Mas eu tinha falado também. Né. Que em 90 e pouco. Estava fazendo o estipulado. O maluco já. Já calculou a idade que ele tem. Mais ou menos ali. É que tinha uma musiquinha. Pare um pouquinho. Descanse um pouquinho. 550 quilômetros. É uma propaganda aí. Que passava. Mas o. Mas eu ia sempre avançando. Entendeu? É bom demais. Eu ia sempre avançando. Eu tava. Eu não voltava mais pra trás. Se eu voltasse um pouquinho pra trás. Pelo menos eu sabia reconhecer o que que eu tava errando. Eu tinha ali. Né. Eu tinha um lugar pra procurar de onde melhorar. A confiança no operacional fez com que você tivesse então basicamente uma capacidade de aprender a parar. E continuar dali. Observar, né. Começar a ver o que que tava acontecendo de errado pra poder continuar. Porque você já confiava tantos que ele falou. Peraí. Se tá dando errado. Porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu via que fazia sentido. Entendeu? Não era uma coisa que eu desconfiava. Porque o que ele fala, você vê que faz sentido. Quer dizer, pelo menos eu via. E tanta. Muita gente, né. O cara é o best. Talvez o maior autor do mundo hoje. Perfeito. Então, não é uma coisa que só eu tive essa impressão. Na época eu achava que só eu tinha essa impressão, né. Eu e alguns gringos ali. E depois eu fui vendo que não. Que o cara virou best seller. Que muita gente gostava. Fui vendo as avaliações na Amazon. Fui vendo o pessoal de banco tendo livro. Pessoal que tinha absolutamente preconceito completo, assim, com análise técnica. Citando os livros e tal. E aí eu fui vendo que o cara era do ramo. E que toda vez que ele falava uma coisa. E que aquela coisa falava, ah, legal. Funciona pra ele. Mas eu já tenho experiência até aqui. Isso aqui que ele tá falando é besteira. Geralmente eu me ferrava. E o que ele falava dava certo. Então, aí você vai, aos poucos, ganhando a confiança. E vendo que aquilo te ajuda. Que aquilo te move pra frente. Que se você tiver mais humildade. E escutar alguém que já passou por aquilo. E tá te dando de mão beijada. Porque é todo mundo barato, né. Tá te passando aquele conhecimento. E você tiver humildade pra escutar. Que vale a pena. E aí eu também fui deixando de ser. O que você já deve ter notado. O pessoal aí já deve ter notado também. O pessoal que começa a ser trader. Fica todo mundo marrento. E os traders bem sucedidos que eu conheci. Desde lá de trás. Desde lá da Interfloat. Cara, uns caras que... Assim, caras de bilhão, às vezes. Humildade. E aqueles caras daquela bravata. Eu sei isso, sei aquilo. Que eu me coloco nesse grupo. Na fase que eu só tomava pancado. Né. Ah, eu sei isso. E o pessoal fica agressivo na rede. Começa a brigar em grupo de Telegram. E o grupo de WhatsApp, Facebook. Começa a brigar. E aí eu fui percebendo o seguinte, cara. Ou eu calço aqui a sandália da humildade. Ou quem vai perder com isso sou eu. Perfeito. Porque eu tenho aqui uma coisa que é útil pra mim. Eu vou escutar o cara. Então, isso foi criando uma confiança. Eu fui também parando pra escutar. Fui vendo as coisas que ele falava. Eu fui fazendo um estudo ativo. Não era simplesmente... Eu não lia um pouco aqui. Eu olhava a TV e tal. E distraído. Não. Era estudo mesmo. Focado. Anotando. Jogando coisa fora. Testando. Bacana. Né. E fui adquirindo confiança. Que é algo fundamental pra você ser trader. Um trader sem confiança não consegue. Patina muito. Patina. Você cai fora antecipado. Quando era pra deixar correr. Faz muita besteira. Mas eu acho que isso tem a ver... Assim, a confiança também é necessária quando você tá estudando. Você precisa achar uma técnica que você confie. Um guru, um professor, seja lá. Tem que ter alguém que você fale. Meu, esse cara vai me ajudar. Se não, fica muito mais difícil o caminho. Eu tive a sorte de ter um cara top. Que eu acabei confiando e que me ajudou muito. E não é o único. Tá cheio de gente no mundo. Com diferentes técnicas. Ganhando dinheiro. Mas eu acho que é fundamental que a pessoa encontre o seu caminho e não fique voltando pra trás. Ela pode testar um pouco no começo. Sem dinheiro, né? Ou com pouco dinheiro. Preferencialmente, né? Mas assim, em algum momento você tem que encontrar uma linha, né? E seguir naquela linha. Seja lá o que for. Tem gente que opera sem gráfico. Tem gente que opera... Planilha do Excel. Planilha do Excel, gente. Tem quanto é jeito, cara. Tem gente que caiu, comprou. Eu conheci uns caras que caiu, comprou. Que eu falava, que isso, cara? Como é que esse cara ganha dinheiro? Olhando o Bloomberg TV. Tinha um cara que eu conheci aqui em São Paulo. Caramba. Super bem sucedido. Ganhava dinheiro. Bom, o cara tinha hábitos exorbitantemente caros. E não trabalhava. Então eu assumo que ele ganhava dinheiro. Ele me falava que era no mercado. Gente, olha, vocês perceberam que o Aranha tá falando agora que quem opera no mercado financeiro não trabalha. Porque ele falou assim, né? Ah, eu falo isso. Que o cara tinha os hábitos caros, mas ele não trabalhava. Então logo ele ganhava dinheiro no mercado. Eu falo isso mesmo. Eu falo pra minha mulher o tempo inteiro assim. Pô, eu tô meio preocupado. Porque eu não tô conseguindo trabalhar. Só que eu tô ganhando dinheiro. Então, sabe aquelas épocas... Parece que tem alguma coisa errada. Tem umas épocas que você tá completamente... Você veste a camisa de operador ali e você entra num transe, cara. E às vezes isso dura bastante tempo. E você fica desmotivado pra fazer outras coisas, né? Hoje eu tenho outras atividades. Em bolsa de valores, né? Atividade de influenciador e tal. Professora e não sei o quê. Mas eu tenho também imóveis. Eu tenho várias coisas que eu faço. Só que me desmotiva às vezes. Eu venho... O que eu ganho em uma coisa e em outra. E aí eu cito isso. Porque, assim... E aí eu chamo de trabalho esse. E o outro pra mim é o trading. O trading eu levo muito a sério. Mas eu não encaro ele como um trabalho. Eu encaro como uma atividade. É uma coisa meio que sai. Eu passei muitos anos colocando coisa pra dentro. É um hobby sério, né? Eu não chamo de hobby também. Mas eu me divirto muito. É uma atividade mesmo. Que pode dar muito dinheiro. Pode tirar... Pode acabar com a sua vida também. Sim. Então... Lógico. Tem que fazer direito. Sim. Mas eu... Eu sei que tem gente que vai ficar chateada aí, né? Porque gosta de ficar lá. Se vestir pra operar e tal. Eu gosto de sair de casa. Eu gosto de me vestir. Mas não pra operar. Mas pra me sentir bem na vida. Eu gosto de sair. Eu não sou do... Fiquei muitos anos em casa. E hoje... Hoje eu prefiro ficar no escritório. Me sinto... Me sinto bem lá. Mas eu vou pro escritório porque eu quero. Perfeito. Eu faço uma operação porque eu quero. Mas é uma coisa que eu... É uma atividade que eu vou fazer... Até o último dia que o meu cérebro funcionar bem. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sou muito motivado de acordar todo dia. Mas eu não encaro como sendo um trabalho. Eu acho que o trabalho envolve outras coisas. O trabalho envolve quando você lida com outras pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo é um prazer. Que a gente está batendo. Mas isso eu chamo de trabalho. Eu acho que envolve outras pessoas. Envolve determinadas obrigações e compromissos. E você nem sempre faz o que você quer. Você faz mais o que tem que ser feito. No trade é uma coisa diferente. É uma coisa que eu sinto um prazer em fazer. Porque eu estou aplicando um conhecimento. Quando você faz bem alguma coisa. Você sente um prazer naquilo. Jogar futebol. Tem gente que gosta de surfar. Tem gente que gosta de fazer outras atividades. Fazer mesa. Cadeira. Marcenaria. É um hobby que muita gente tem. Tem gente que gosta de cozinhar. Às vezes esse hobby vira uma atividade econômica. Às vezes para a pessoa. Mas é uma coisa que você te dá um prazer. Porque você passou um tempo aprendendo a fazer aquilo. E o trading eu encaro como sendo a mesma coisa. E o trabalho para mim é uma outra coisa. Claro que você fica feliz com o legado que você está deixando. Com aquilo que você cresceu. Minha comunidade hoje tem bastante gente. Eu fico muito feliz com isso. Mas é um trabalho. É uma coisa diferente. E é isso. O trading acima de tudo dá um prazer muito grande. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Cara, e como que foi essa história? Como é que você basicamente começou a representar o Albuquerque no Brasil? Porque hoje quando a gente fala em Albuquerque no Brasil. No Brasil. No Brasil. Todo mundo que basicamente conhece um pouquinho vai acabar caindo no Felipe Aranha. É, assim... Na maioria das vezes. Ou todas as vezes. É, eu represento o Albuquerque. Exato. Como começou essa história? Bom, isso começou trocando ideia com ele, né? De e-mails e tal. Ao longo do tempo. E aí chegou um momento que... Acho que isso foi lá para 2014, 2015. Que eu falava, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. E, pô, as pessoas têm que conhecer isso. E aí, trocando ideia com ele, tinha já alguma coisa que ele chegou a vir para o Brasil em um evento rápido. Acho que foi em 2014 mesmo. Nessa época eu estava nos Estados Unidos. Que engraçado. Nessa época eu estava morando fora. Mas ele chegou a vir para cá em um evento bem rápido, assim. Pelo que ele me descreveu, ele bateu, fez o evento e voltou. Caramba. É. Bate o volto, literalmente. É, literalmente. Mas a gente foi trocando uma ideia. Eu falei, pô, acho que seria legal, sei lá, traduzir alguma coisa dos vídeos para o público brasileiro, cara. Eu acho que tem muita qualidade e nem todo mundo fala inglês. Mas, beleza, aí a gente deixou isso meio em banho-maria, assim. E ficou lá, de canto. Foi uma ideia que tinha lá. Aí a gente, aos pouquinhos, foi fazendo. A ideia era traduzir um curso que ele tinha bem pequenininho. Que era o Melhores Trades. Que, na verdade, é um pedaço que ele não pôs no curso em vídeo. Ele achou que ficava redundante com os outros capítulos que ele tinha. Só que ele já tinha gravado. E era legal. Falava de uns setups. Uns quatro setups. E aí eu falei, ah, vamos... E aí ele me mostrou. Aí eu falei, bom, vamos botar... Vamos botar uma legenda e ver e tal. Ele me apresentou o... A pessoa que fazia os vídeos lá para ele e tal. Que fazia os cortes de vídeo. Que começou a auxiliar ele. Porque ele era um cara, essencialmente, sozinho. E aí, aos poucos, foi tendo uma pequena equipe e tal. Ele me apresentou o pessoal lá. Eu comecei a trocar ideia com eles. Fiquei amigo. E depois de uns três anos, assim, é que a gente resolveu desengavetar. Estava o pessoal fazendo pirataria aqui. E aí ele estava incomodado com isso. Ele queria botar um advogado lá para processar os caras. Porque ele não se importaria em dar as coisas de graça. Mas o que ele não quer é que alguém chegue e ganhe uma vantagem em cima das costas dele. Isso é uma coisa que deixa ele completamente maluco. E aí foi isso. Então, a ideia, na verdade, começou com uma coisa anti-pirataria. Quer dizer, começou com uma ideia lá atrás de traduzir um curso pequenininho. Mas ele ainda estava gravando e tal. Depois veio com a questão de que estavam fazendo pirataria. E aí a gente resolveu fincar a bandeira aqui. Então, aí eu montei um site. Perguntei os materiais que poderiam ser traduzidos e tal. Traduzi alguns materiais. Traduzi o livro. Mas não era uma ideia exatamente comercial. Era meio que um teste. Para ver se gostavam do autor. Para ver o que saía daquilo. E, cara, foi um sucesso brutal. Porque da mesma maneira que eu tive contato com a técnica. E aquilo imediatamente me deu uma picada. Parece que pegou mal. Vai cortar essa, né, diretor? Deu para entender que você tomou uma picada no Albrook. Está tudo certo. O deu para entender também as piadinhas de antigamente, né? Rapaz, eu não ia falar nada. Eu não achei que pegou mal. E etc. Mas vamos fazer o quê? Eu sou dos anos 90 e corretora. O que eu posso fazer? Era piada o dia inteiro. Você dava uma vacilada e alguém te enchia o saco. Pô, eu estava em uma live ontem com o João da Crier lá, por exemplo. Ele perguntou para mim. A quanto que você aguenta para trás? Pô, eu... Aí você falou, cara... Não, assim... Eu sou de outra geração. Pô, por uma questão de compliance mesmo. Eu sei que o compliance do grupo é complicado. Eu falei, cara, eu não vou nem falar assim. Pô, que pergunta é essa? Eu falei, eu... Eu entendi. Eu acho que eu entendi. E ele é meio brincalhão. Eu não sabia se ele estava brincando. Eu falei, sério. Piada de corretora era assim. Corretora era uma coisa horrorosa, cara. Você não precisa fazer nada assim. Não precisa se mexer que alguém te encheu o saco. Alguma piada. Que hoje em dia... Hoje seria tóxico, bullying. É, homofóbico. É, homofóbico, bullying e tal. Mas na época eram umas coisas... Era pesado ali. E era um ambiente estritamente masculino. Mas então, do mesmo jeito que eu fiquei encantado, viciado ali com a técnica, assim, aconteceu com o pessoal que teve contato aqui com os materiais. Que eram artigos. Eu traduzi o manual de price action e vários artigos que ele escreveu e pequenos vídeos. Só pra ver se fazia sentido. Mas foi incrível a aceitação que teve. Nas primeiras lives que eu fiz, assim, cara, era coisa de milhares de pessoas, assim. O que pra mim era muito difícil. Porque antes eu ficava sozinho, né? Você era o anônimo. Eu era um anônimo. Eu falei pra você que eu fiquei alguns anos viajando e operando. Sim. Ninguém me conhecia, ninguém... Nada. Eu não conhecia influenciador nenhum. Não tinha ideia que tinha esse mundo de influenciadores. Eu não ouvia ninguém de bolsa. E de repente você tava com milhares de pessoas ali numa live. De repente, cara, eu recebi... Milhares de e-mails de uma vez. Nossa. Um montão, a comunidade, deu 30 mil pessoas em pouquíssimo tempo. Poucos meses. Caramba. É. Porque o pessoal gostou. Aquilo era diferente. Eu fiz algumas análises ali, né? Eu fui acompanhando o pregão ao vivo, por exemplo. Em algumas situações. Barra, barra. Era uma coisa diferente. Então, por exemplo. Oco e okoi. O ao não opera exatamente o oco ou o okoi. Ele coloca tudo que é lateral no mesmo saco. Você opera tudo igual. Então, enquanto tá lateral, a maioria das tentativas de rompimento vai falhar. Perfeito. Então, aí você aprende o quê? Como é que eu avalio se tem uma chance maior de que aquela tentativa vá falhar ou não. Se você acha que vai falhar, se não tem nada diferente nela, você não vai operar aquela tentativa. Você vai operar uma que pareça que vai falhar. Às vezes não dá certo, claro. Sim. Mas é uma questão de você aprender a avaliar. Quanto melhor você avaliar, mais dinheiro você vai ganhar. Menos dinheiro você vai perder. Sim. Mais ou menos isso. Aumenta sua taxa de acerto. É. É tudo estatístico ali, né? Se tivesse uma coisa que fosse uma regra clara, todo mundo fazia e deixava de funcionar. Ninguém ia operar do outro lado uma coisa que você iria perder dinheiro. Então, é uma questão de avaliação. De você avaliar bem. E aí, com o tempo, o pessoal foi vendo, foi gostando, a comunidade foi crescendo. Fui lançando as primeiras turmas. Tive mais de 3 mil alunos. O livro que a gente... Aí traduzi o primeiro livro, né? Montei uma equipe de tradução. Traduzimos o primeiro livro. Eu comandei essa tradução. Foi pela editora Timing, lá do Márcio Noronha. E o livro bateu todos os lançamentos. Bateu o Pring, bateu tudo. Foi o livro que mais vendeu. Que ano foi isso? Isso foi em 2019, eu acho. O cara é muito recente. É super recente. O negócio virou uma febre. Porque tem qualidade, tem conteúdo. É uma coisa diferente. Quem lê aquilo, quem começa a ler, percebe. Não vou dizer que é fácil. Mas você percebe que dali você consegue extrair conteúdo. Certo. E você começa a enxergar o mercado de uma maneira diferente. O pessoal faz a piada da visão além do alcance, que era dos Thundercats, mas falam agora do August. E qual que é basicamente o Aranha? Por exemplo, para o indivíduo que está assistindo a gente, está ouvindo a gente nas redes de podcast, enfim, nas plataformas de podcast, ele fala, pô, é um negócio difícil, né? Normalmente o indivíduo, quando ele escuta o que é difícil, ele fala, é difícil, deve ter uma mais fácil. Você chegou em algum momento, você tem algum material seu, algum curso, alguma coisa que você fez, com uma roupagem ali mais, falar, pô, eu vou tentar deixar isso aqui mais didático do que ele já é, por exemplo? Bom, eu gosto muito da didática do Albrox. Eu entendo o seguinte, que algo tão complexo como o mercado, você tentar simplificar demais, não vai dar certo, porque senão, de novo, qualquer um faz, e se qualquer um faz, aquilo vai deixar de funcionar. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Então, eu encaro como sendo um conhecimento que você tem, como um conhecimento de uma profissão. Eu falo, por exemplo, de cozinha. Tem um cara que vai pegar a mesma receita e vai fazer maravilhosamente bem, e outro que vai sair aquela coisa medíocre. Ou você vai ter um bom engenheiro, vai ter um bom advogado, vai ter um bom médico que faz o mesmo procedimento bem e o que não faz bem. E eu acho que no trading é a mesma coisa. Então, o que eu fiz com esses alunos todos, primeiro foi na época que ainda não tinha disponível os livros e o curso dele, ainda não estavam legendados. Então, o que eu fiz foi fazer um grande apanhado e acelerar o aprendizado desse pessoal. Então, isso eu fiz. Isso eu tenho uma coisa que eu ainda faço, eu tenho a minha sala e tal. Então, eu tento acelerar a aplicação, mas não substituir, não tentar exatamente maneiras mais fáceis de explicar aquilo. O que eu faço é um apanhado dos pontos que eu entendo que são mais importantes para quem está começando na técnica, para que ele se acostume com a técnica. E é muito comum hoje em dia os ex-alunos lerem algum livro do Albuquerque e falar agora eu entendi, eu já tinha lido, mas depois que eu fiz o treinamento, agora realmente eu entendi o que ele quis dizer. Então, a minha ideia com a atividade que eu faço foi mais essa, de acelerar o aprendizado. Entendi. Que eu acho que não é tão fácil, porque são muitos livros, é muita coisa. E leva um tempo, se você quiser absorver tudo. Então, se tiver alguém que já fez aquilo lá na frente e está te dando umas dicas, digamos um aluno mais velho, que é como eu me coloco. Sim. Eu acho que isso ajuda, sim, a acelerar. Tipo, para um indivíduo que é novo. Ele vai olhar lá, três obras e vai falar, meu Deus do céu. Novo de idade ou novo na bolsa? Novo na bolsa ou na técnica em cima. Ele vai olhar três livros e vai falar, e agora? Eu começo por onde? Difícil. Existe uma rota que você fala assim, tem um roadmap aqui, vamos assim se dizer, tem uma rota aqui, um mapa aqui, e o que é o que você, ou o próprio Albrooks, enfim, fala, pô, vamos lá, tu é novo, tu é iniciante na técnica. Então, começa por aqui. Faz isso, depois passa três, quatro, depois, pô, essa obra aqui, por exemplo, cara, depois que você fizer isso aqui, você vai ler, enfim. Qual que é a rota? A rota é indicada pelo próprio Albrooks, que eu assino embaixo, que é se for, bom, você tem que escolher primeiro se você é uma pessoa que gosta mais de vídeos ou se você gosta mais de livro. Hoje eu gosto mais de livro. Lá atrás eu gostava mais de vídeo. Então, eu estudei por ambos, lá atrás eu tinha já estudado por ambos também. Então, a primeira coisa é você escolher uma coisa ou outra. Se for a rota dos livros, tem uma ordem mais ou menos certa para você fazer, que é primeiro o livro Tendências, depois o livro Lateralidades e depois o livro Reversões. No livro Tendências, é o livro que eu acho que você lê, mas é o que você fica menos empolgado. O livro que você vai ficar mais empolgado é o terceiro, porque o terceiro é aquele que te dá setup mesmo. Só que antes você tem uma base enorme para que você leia o contexto. Então, são os três livros falando de contexto. Você tem alguns setups nos três livros, mas o terceiro, ele fala de setup de reversão, que é o que a maioria que está começando prefere. Por quê? Você olha a reversão, parece, você tem a errônea sensação de que o teu stop é desse tamanhinho, que o teu ganho é desse tamanho. Perfeito. Mas só se você acessar as condições corretas. Então, quem está iniciando geralmente gosta de... Ah, subiu muito, vou vender. Caiu muito, vou comprar. Que são reversões. O problema é que se subiu muito e você não sabe reconhecer uma tendência, você não vai perceber que subiu muito e que vai subir ainda mais. Que você tem que comprar alto, você não tem que vender alto ali. Então, se você não faz um caminho em que você aprende a ler o contexto, você vai se dar mal se você for direto para setups de reversão, que é o que a maioria faz. Sim. E acaba quebrando a cara. Então, o primeiro livro, ele é excelente. Ele trata de tendências, características de tendências. O que faz uma tendência forte? Como é que você reconhece uma tendência que não é tão forte? Uma tendência que não é tão forte, você compra correções. Uma tendência muito forte, você compra mercado. O que der ali, qualquer motivo, você está comprando alto, está vendendo baixo, se for uma tendência de baixa. Você não vai esperar correção de uma tendência forte, porque ela não vem. Ela é forte, ela corre. O livro Lateralidades trata da maior parte do tempo que a gente fica no mercado, que é o mercado de lado. Que engana, ou que dá grande porrada para cima, na sequência de uma porrada para baixo. É mais ou menos o que a gente está vivendo quase todos os dias. Sim. E o reversões coroa isso tudo com as tendências que já estão exaustas e que estão prontas para ou virar uma lateralidade, ou virar uma tendência na direção oposta. Qual que o Aranha gosta mais? Operar tendência? Gosta de operar mercado lateral? Que eu acredito que não, ou contra a tendência? Eu acho que você gosta mais de operar tendência. Eu gosto mais de operar tendência, não há dúvida, mas as tendências são mais raras. Perfeito. Se você quer operar todo dia, ser especialista num mercado, num determinado mercado, você vai ter que operar todas as condições. Eu gosto muito de lateralidades bem comportadas também. Tá. Para pegar reversões, ou seja, fade, né? Você opera contra um movimento forte numa lateralidade que está bem comportada. Perfeito. E o mercado que eu menos gosto é o mercado que é uma lateralidade que não está bem comportada. Ou seja, que dá umas porradas para cima. Volátil para caramba. Mil, mil e quinhentos pontos, dois mil, estou fã do índice aqui. Do índice. Para cima, aí ele chega e faz para baixo. Isso é uma lateralidade. Ele não saiu do lugar. Ele está fazendo isso. Ele só aumenta a amplitude do movimento. O problema é que você não tem muita noção da amplitude. É justamente isso. Está muito volátil, está muito rápido. Stop curto pega. E aí você entrou, você comprou aqui. Só que aí ele faz... Ele vai pegar quase que todo tipo de stop que você usar. Então, esses são mercados que eu evito. Aí eu opero menor e tal. Contra a tendência, cara, tem determinados tipos de operação para se fazer contra a tendência. Determinadas coisas que você olha. Nunca se opera contra uma tendência forte. Mas para isso você precisa reconhecer uma tendência forte. Sim, senão... Sim, não é. Agora, uma tendência fraca, eu não vejo problema de operar contra. Porque ela tem grandes pernas de correção. E às vezes tem grandes reversões. Para você pegar uma grande reversão, você vai precisar operar contra uma tendência que seja fraca. Mas para isso você precisa... Conhecer os diversos tipos de tendência fraca, as características dela. Saber que ainda, mesmo sendo fraca, ainda assim é uma tendência e que a chance de ela seguir para aquele lado ainda é maior do que qualquer reversão. E saber o que fazer caso você tenha entrado contra ela e algo pareça que vai retomar a tendência. Tem que ser muito mais rápido em sair. Então, esse eu também não gosto tanto. A não ser quando é uma reversão majoritária de tendência. MTR, que agora já é um termo famoso. Mas é... Então, esse eu também evito. Mas eu faço bons scalps contra tendências fracas. Costumo fazer bons scalps e tento fazer bons swings. E quando eu falo swing, na metodologia, swing não é dormir de um dia para o outro. Swing pode ser um day trade longo. Você pega mil pontos. Tem algumas definições, mas não vou ficar muito técnico aqui. Tá. E você mencionou o índice aí, enfim. Você acha que a obra é boa para operar mercado brasileiro? Tem alguma coisa assim? Falar, cara, puta, não funciona muito bem no índice. Não, não funciona muito bem. Enfim. Tem algo do tipo? Tipo, eu acho que... O dólar é mais chato. Eu acho que cada ativo tem a sua característica. Se você for operar trigo, Chicago, petróleo em Nova York, açúcar em Nova York, ação da Microsoft, ação da Petrobras, seja lá o que for, S&P 500, dólar, índice, cada um tem uma determinada característica. Mas, grosso modo, todos... Você opera todos de maneira igual. Mas dentro do que você vai operar, você vai ter que fazer algumas adaptações. Alguns mercados, por exemplo, tem mais barras laterais do que outros. Alguns mercados desenvolvem pernas melhores em determinadas épocas, claro. A gente estava conversando aqui antes, que as commodities costumam ser mais independentes dos ciclos. Você pega ativos financeiros, como o índice dólar, outras moedas, outros índices, ações. Eles são mais suscetíveis a eventos econômicos. Não que as commodities não sejam. Elas são. Mas as commodities... Quando ela chega num ciclo, ela é mais direcional. Ela tem que ser direcional. O petróleo, na pandemia, por exemplo, faltou lugar para que ninguém estava consumindo e os caras não conseguiam parar a extração de petróleo. E não tinha aonde guardar, porque não se consumia. Ninguém comprava. E aí começaram a guardar nos petroleiros. Aí acabou os petroleiros. Aí começaram a guardar nos oleodutos. Aí chegou uma hora que acabou. E os contratos futuros iam vencer. Você lembra dessa situação? Veio para menos 40. O cara comprou... Ele tinha que guardar. Ele tinha que guardar. Então o cara de um fundo que entrou especulando chegava a pagar 40 para não receber. Olha que coisa louca. Assim, pagava 40 a mais. Sim. Então, sei lá, ele já pagou o que ele pagou antes, sei lá. Ele já pagou 30 pelo petróleo. É tipo você comprar e pagar para não levar. Você pagava para não levar. Exatamente isso. Porque você... É um fundo. Você vai colocar onde? É uma posição de petróleo. Não só você, como todo mundo. Imagina o tamanho da posição. Os espaços físicos. Não, cara. Foi parar em menos 40. Como assim? Era um negócio que eu falava... Cara, bizarro. Deixa eu entender o que está acontecendo. Menos 40? Bizarro. Por quê? Porque não tinha onde guardar. Então, as commodities, elas têm determinadas características. O cacau... Eu não tenho acompanhado muito o cacau. De vez em quando eu dou uma olhada. Mas eu lembro que eles tinham uns booms, assim. Bull market, bear market. Coisa de 10 anos. Sim. Numa determinada... Porque provavelmente é algo ligado à produção em si, né? Sim. Então, é um... Sei lá. Se tivesse de palmito. Vamos dar um exemplo. Palmito costumava levar 20 anos. O palmito que era consumido antes levava 20 anos. Se você tivesse encontrado o futuro e, por acaso, deu alguma praga, alguma coisa que dizimou os palmitais, o que ia acontecer? Não tem mais oferta. Só daqui a 20 anos. Então, são coisas intrínsecas que as commodities têm. As empresas também. Você vê aí, americanos, o que está acontecendo. Uma coisa específica da empresa. Então, eu acho que cada mercado tem um tipo de comportamento. Cada mercado ativo e cada mercado. E aqui não é diferente. A técnica funciona para qualquer ativo que seja líquido e organizado. Você não vai usar isso num ativo que não tem players. Num mico. Num mico, é. Mas eu usei, por exemplo, em Bitcoin. Surpreendentemente, eu falei... Ó, mesma coisa. E aqui também funciona. Claro que algumas adaptações você tem que fazer. Até por isso que eu montei a sala. Porque os alunos estudavam com exemplos dos Estados Unidos. E eu montei a sala para que a gente pudesse tropicalizar os mesmos conceitos ali. E você prefere operar mais dólar ou índice? Eu prefiro índice. Prefere índice? É, prefiro índice. Mas... Temos um problema aqui, né? Eu gosto do dólar. Operar mais o índice é brincadeira, né? Eu gosto do... Assim... É um artista. Eu acho o seguinte, se você olhar o dólar, especialmente ultimamente, vamos pegar 5 minutos de um, 5 minutos do outro. O dólar está aquele eletrocardiograma, assim, né? Perfeito. Para quem gosta de operar lateralidade, aí subir um pouco você mete a porrada e sai na média. Descer um pouco você compra aí, sai na média, beleza. Está tudo ótimo. Mas o índice, eu acho que ele tem bons comportamentos, assim, com frequência. E eu acho que tem um jeitinho, né, de você operar ali. Você tem que tomar muito cuidado. Quem gosta de stop curto, eu acho que não costuma ir muito para o índice. Porque o índice, ele dá aquelas rabiadinhas. Tranquilo. Né? E... Então, assim, ele tem um determinado comportamento. Eu gosto muito de operar o índice com ordem limitada. Já quando eu opero o S&P 500, eu uso mais o ordem stop. Então, algumas características, eu acho que você tem que adaptar o que você está operando. Se você vai operar tendência, num tempo gráfico maior, de, sei lá, qualquer ativo aí, lá fora, as commodities, por exemplo, eu acho que é bem-vindo você usar a ordem stop, por exemplo, com boas barras e tal. Então, eu acho que é legal você ter um ferramental grande e você adapta conforme a situação ali. E sempre estudar um ativo antes de se meter nele, né? Você estuda um tempo. Entender, né? Entender. Acostuma com a dinâmica. Exato. Acostuma com a dinâmica, o comportamento dele. Fique sabendo, você não precisa interpretar uma notícia que vai sair, mas você precisa saber que vai sair, que tem um calendário, que tem uma notícia, alguma coisa que vai mexer com o mercado ali, naquele dia, às três da tarde. Não sei o Fonk, que mexe com tudo. Sim. Mexe com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro, todos os ativos e tal. Mas fora isso, dei o exemplo aqui do cacau. Você tem que saber lá quando é que vai sair os relatórios, que dia que tem commitments of traders e outras coisas. Ou relatórios de colheita, de clima e coisas assim. Mas se você for operar ações, você tem que saber o dia que vai sair o balanço. Se tem algum fato relevante que está rolando ali, se tem alguma decisão judicial que está para sair, é bom que você saiba o dia que vai sair. Você não precisa interpretar. Você não precisa falar, saiu esse relatório aqui, isso... Sei lá... Eu ia falar o Meirelles, mas não é mais o Meirelles. Não, não. É o Haddad. O Haddad vai falar tal coisa. Você precisa... Ixi, tem que sair. Fecha ou fecha a plataforma e volta amanhã. É, então. Você precisa... Você precisa... Você não precisa interpretar o que ele falou, se aquilo é bullish ou bearish. Mas você precisa saber que naquele horário ele vai falar na Febraban, sei lá, por exemplo. Provavelmente é um horário que você não está posicionado. É. Ou se estiver posicionado, está posicionado menor. Ou se você está posicionado igual, você ser ligeiro em sair, talvez. Mas se você achar que é algo que pode trazer volatilidade para os dois lados, como é o caso do Fonk, por exemplo. Quando sai, se você olhar, cara, ele vai para cima e vai para baixo. Ele pega o stop de todo mundo que usou curto. Sim. Então, seja você na compra ou na venda, provavelmente se você está posicionado ali com a posição alavancada, você vai ser estopado. Perfeito. Entendeu? Porque se você não sabe aquele horário, você está sendo um jogador ali. Perfeito. Você não está muito... Você está sendo perdido, né? É. Exatamente. E sobre gerenciamento de risco, né? É algo muito comum aí que a gente tem no mercado mesmo, é o indivíduo perguntar, né? Com quanto eu começo, etc. Enfim. A gente sempre recomenda, né? Começar com pouco. Óbvio. O mínimo possível. O pessoal não começa com pouco, mas a gente recomenda. Exato. Vamos dizer, a nossa parte a gente, ao menos, faz. E tem muito aquela, né? Pô, eu já estou aqui, ok, eu considero que eu posso começar, né? E aí o indivíduo, ele sempre tem aquela dúvida. Quanto de dinheiro eu preciso para operar um mini dólar, por exemplo, para ter um gerenciamento de risco saudável? E quanto eu preciso para operar um mini índice, né? Eu, puta, eu sempre falo assim, que fala, pô, cara, na boa, dólar da forma que ele está, eu opero muito mais dólar do que índice. Da forma que ele está, vai, pô, pelo menos, pelo menos, 5 mil reais para um mini. Assim, pelo menos, né? Como é que está a margem de garantia exigida pela bolsa para dormir de um dia para o outro no dólar? Então, uns 2.500, 3 mil reais. Cara, está na faixa dos... é, caiu um pouco, inclusive. Essa margem era mais alta. Isso varia, né? É, exato. Conforme o risco, a bolsa... Na média dos... 3, 4 mil reais. Então, eu acho o seguinte. Essa é uma típica pergunta que qualquer resposta que a gente está aqui, ela não está adequada. Porque aquilo que eu falei no começo, o trader individual, ele alavanca e corre muito risco. E o cara que está começando, a chance dele perder, seja lá o que for que ele for colocar lá, é enorme. Então, o ideal era o quê? Que ele tivesse uma base de capital grande, 100 mil reais, 1 milhão de reais, e que ele tivesse a paciência de operar arriscando de 100, 100 reais. Isso é o ideal. Mas, a gente sabe que não é assim que acontece, e não é assim, às vezes, nem porque a pessoa está empolgada demais. Às vezes, a pessoa não tem condição e ela quer tentar. Mas, o fato é o seguinte, em primeiro lugar, não pegue empréstimo, seja lá o que for que você for fazer. Agora, você precisa ter uma base de capital que seja o suficiente para que você fique um longo período, que você aguente um longo período, enquanto você aprende. Você tem que aprender. Não vai ser de um dia para o outro. Não tem nada que vá funcionar de um dia para o outro. Tem muitas coisas que podem funcionar por um período, mas elas vão cobrar o preço no período seguinte, com juros. O cara vai ganhar, ganhar, ganhar e vai levar uma pancada. Então, por exemplo, se o cara usa um stop super low. Se o cara não stopa e faz médio, a maioria dos dias ele vai sair vencedor. Vai chegar o dia que ele vai perder tudo. Então, o que acontece? Você precisa de uma base de capital que dure. Eu acho que você ter como ideia, seja lá o que a bolsa recomenda de margem de garantia de um dia para o outro. Não estou falando da margem day trade mínima exigida, que é aquela que eu acho que está R$100 agora. R$150. Eles variam ali também. Mas tem uma margem que a bolsa exige para você dormir um contrato. E ali tem um cálculo de volatilidade e tal, para cada contrato de cada ativo. Então, se você está operando mini dólar, dá uma olhada lá o que a bolsa está exigindo para um dia. Aí você pode pegar múltiplos disso para um contrato. Uma vez o que a bolsa exige, duas vezes o que ela exige. Só que já fique ciente que nada disso vai ser realmente suficiente. Porque provavelmente você vai ter... A expectativa de retorno é negativa de quem está começando. Sim. Isso é um fato. Muita gente não é a favor de simulado. Eu sou a favor de simulado desde que a pessoa leve a sério para que ela pegue a técnica. Porque você tem a parte emocional e você tem a parte técnica. A parte técnica vem antes do emocional. Porque sem a parte técnica não há o que você ter disciplina para. Porque você fala, tem a disciplina. A disciplina é para fazer o quê? Para estopar. Está bom, estopar onde? Onde é que iria o meu stop para que eu tenha disciplina? Então, primeiro você estuda a técnica. E isso você pode fazer num simulador. Você aprender a ler o contexto. Pelo menos um básico. Você aprender as entradas. Você ficar consistente no simulador. Num ambiente onde você não tem o psicológico te atrapalhando. Mesmo que seja um contrato no simulador. Para que você fique consistente. E veja bem. Você ficar consistente não quer dizer que você vive de trade. Só quer dizer que você, num período de várias operações. Numa série de várias operações, você faz dinheiro. Você ganha mais dinheiro do que você perde. Tem várias maneiras de se fazer isso. Pode ser alvo 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1. Pode ser alvo meio para 1, que eu não recomendo. Pode ser o que for. Mas tem que, ao longo dessa série, tem que ser uma coisa consistente. Onde o seu ganho nessa série não dependa de uma operação, por exemplo. Você errou 99 e ganhou só em uma. Aí você foi bem ao banheiro naquela uma. Quando for a vida real, você vai se dar mal também. Então, o ideal é que você tenha ali de 50% a 60% de ganho, pelo menos. Acho difícil que o iniciante tenha mais que isso. E que, nesse ganho, você ganhe mais do que os outros 40%, 50% em que você empata ou perde. E aí a quantidade de dinheiro que você ganha em relação àquela que você perde tem que ser maior. É uma coisa simples. O Albrook chama de equação do trader. Risco, retorno e probabilidade, que é fundamental. Então, eu acho que você pode começar no simulador para você ter uma base de como que você é. E aí, não ficou consistente no simulador, esquece. Não é indo para botar num fator psicológico a mais que você vai ser bem-sucedido. Então, ficou consistente no simulador, beleza. Agora você já tem um parâmetro de quanto você precisa de dinheiro. Que é o que você falou aí, que não tem um número correto. Isso depende do comportamento das suas operações. E aí você vai para o mundo real já conhecendo o comportamento sem o fator psicológico. O fator psicológico não só da pressão de perda, mas aí tem também o tédio, a falta de compromisso que você tende a ter maior no simulador. Mas, dali para frente, você vai colocar um novo... Você já sabe a técnica. Ou pelo menos um pedaço da técnica que você vai aplicar. Agora você vai para o psicológico. Que é o quê? O mundo real. Dinheiro na reta. Tá bom? Eu acho que é por aí. Agora, eu estou falando aqui, você deve ter falado a mesma coisa para todo mundo, ninguém faz. É, é básico. Mas eu me sinto na obrigação de falar. Bom, mas... Me falaram também, e eu também não ouvi lá atrás. Mas eu vou falar uma coisa, não valeu o preço. Fiquei com a vida travada um puta tempo. Tá louco. Quando eu podia, né? Ter adiantado lá. Para que ficar passando? Eu não sei o que acontece, que as pessoas gostam de sofrer, né? É, putz, inclusive, isso é um tema que se a gente começar a... Cara, vão horas e horas e horas e horas. A gente vai entrar em emocional e etc, né? Exato. Mas eu acho que se der para tirar o componente emocional no início, eu acho que o simulador é uma boa. Muita gente aí vai criticar, não vai concordar e tudo bem. Acho que... É aquilo. Eu não vou cravar. Você não é dono da verdade também, né? De jeito nenhum. Então, mas eu, na minha opinião... Eu mesmo, eu uso o simulador. Quero mudar o lote, não só para crescer o lote. Às vezes eu quero diminuir. Você precisa se acostumar com aqueles números. Com aquele resultado. Fazer conta rápida de cabeça. Isso é muito real. Lotes que você... Sei lá, você quer mudar alguma coisinha. Perfeito. Eu vou para o simulador. Direto. Essa questão de se acostumar com os números é importantíssimo, cara. Importantíssimo, cara. Importantíssimo. Mas, de novo, muita gente vai discordar da gente porque tem gente que não gosta de olhar os números porque acha que influencia. E tudo bem também. Eu concordo que tem gente que pensa assim. Aí você pode pensar em termos de R. Uma unidade de risco X. Sim. Que é o que fundo tem que fazer, né? Cara, e como que você lida com as perdas? Porque assim, é inevitável. Tem muita gente que fala... Vascão, como é que você fez para parar de perder? Eu vou morrer, quando eu morrer. Quando eu morrer, eu paro de perder, porque aí não tem jeito. E é inevitável. É custo do negócio. É custo do negócio. Exato. Não tem jeito. Agora... Faz parte da equação. Faz parte da equação. Tem períodos que por algum motivo, seja por problemas pessoais, casados, a perda seguidas, duas, três, quatro loss seguidos, que está todo mundo sujeito a isso, inclusive. Todo mundo. Isso é estatístico. Isso tende a ser uma situação que pode abalar o emocional do trader. Que seja por duas horas, que seja por dez minutos, ou por um dia, ou por uma semana. E cada um, para quem já tem mais experiência, tem uma forma de superar isso. Porque você já passou por isso, então você repete o processo. Você basicamente sabe já o que você gosta de fazer. Como você se comporta e tal. Para isso passar. Como que a aranha faz? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que tem gente que adora falar, não, eu gosto das perdas. Eu adoro quando eu perco. Porque isso mostra que eu tive disciplina e não sei o que. Eu vou falar uma coisa, eu acho uma merda perder. É chato pra cacete. Eu acho uma merda. Vou falar o que disso? Não, eu gosto de perder. Eu não gosto. Eu acho chato. Pacas. Agora, eu perco. Faz parte. Perco com frequência. Todo trader perde. Não é que perde uma vez por mês. Você perde com frequência. Se você faz muitas operações. Tudo bem. Se você opera uma operação do dia, talvez você perca uma operação do mês. Se você, o cara, é excelente. Mas eu digo, pra quem faz vários trades no dia. Especialmente se tiver em tendência, que é mais fácil e tal. Mas, se você faz vários trades no dia. Se você se especializou em um contrato. Que nem sempre vai estar num ambiente fácil. Então, digamos, você está no dólar. Tem dia que o dólar vai estar difícil. Por cacete. Moendo dinheiro. Entendeu? E você não sabe o que vem pela frente. A gente, nós como traders, o Albrooks fala isso. Eu assino embaixo. A gente nada no mar de incerteza. Você não sabe. Você é tão bom quanto o seu último trade. Não adianta. Pode ser que de amanhã em diante eu só perca. Eu acho que não vai acontecer. Mas, estatisticamente, poderia. Não dá pra agitizar. O próximo trade é uma folha em branco. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos pegar um exemplo. Futebol. Que time que está bem hoje? Palmeiras. Palmeiras, Flamengo. Vai jogar o Palmeiras e Flamengo contra um time de várzea. Contra o Madureira. Tá, contra o Madureira. Provavelmente, quem vai ganhar? O Palmeiras ou o Flamengo. Estatisticamente. Mas, você não pode garantir. De vez em quando, palmeirenses, vai aparecer um asa de Arapiraca. No caminho. Isso vai acontecer. Agora, você acha que alguém ia apostar no asa de Arapiraca? O pessoal de Arapiraca ia. Foi duas vezes ou foi uma? Cara, nem lembro. Acho que foi uma só. Não me lembro. Eu sei que jogou depois de novo. Mas, aí, eu acho que o Palmeiras ganhou 20 anos depois. Mas, eu sou corintiano. É, não. Eu imaginei. Eu já ia perguntar. Ele deve ser corintiano. Está sabendo informação pra caramba. Mas, assim, é uma questão estatística. Então, da mesma maneira que o Flamengo, em campo, ou o Palmeiras, em campo, hoje, você sabe que ele vai ganhar 60% dos jogos? Provavelmente, se a gente olhar a estatística, deve ser mais ou menos isso. Que eles estão ganhando pontos corridos e tal. Provavelmente, seja lá qual for o time que for jogar com eles, a não ser que tenha uma surpresa, tem 60% de chance dos caras ganharem. 25% do cara empatar, do Flamengo empatar e, sei lá, quantos por cento. Eu sei que eu fui fazendo os números aí e eu fiquei perdido no meio. Mas, eu acho que a chance desses times... Eu acho que eles perdem pouquíssimo. Três no campeonato de 30 rodadas. Eu acho que é por aí que eles... É, do último, por exemplo, o Palmeiras ganhou... Segundo colocado, assim, ganhou uma diferença boa em relação ao segundo colocado. Boa, mas perdeu alguma coisa. Não foi invicto. Mas, deve ter perdido duas, três. Ou seja, perdeu. Faz parte. Eles vão entrar em campo. O que é o ideal? Que eles entrem em campo e não tomem uma goleada. Para não abalar o emocional para o próximo jogo. Então, perdeu. Provavelmente, eles vão tentar rever ali o que aconteceu e, provavelmente, se não ganhar o próximo jogo, vai ganhar o seguinte. Quando você tem um time bem montado, é isso que vai acontecer. E eu acho que um trader é mais ou menos a mesma coisa. Vai ter os dias em que você não está bem. Você vai perder. Mas, se você sabe fazer a coisa certa, geralmente você tende a sair positivo no dia ou empatar. Mas vai ter os dias que você vai perder. Vai ter os dias que o Flamengo ali vai perder a temporada que o melhor time no futuro, seja quem for. Quem sabe, você é cruzeiro ou atlético? Não, cara. Nenhum, nenhum outro. Eu sou torcedor do Fluminense, cara. Do Fluminense? Eu chamo Vasco, mas Fluminense. Achei que você torcia para o Dão. Não, não torcia para o Dão, não, cara. O Dão é de lá, não é? Ou o Dão só passa raiva na gente, cara. Está louco. Não, o Dão era legal. Eu vi uma Copa do Brasil. É legal para o time adversário, né? Está louco, cara. Nossa senhora. Qual que é o nome do Dão? Era Uberlândia, pô. É Uberlândia? É, tá bom. Então, é o time lá deles que jogou a Copa do Brasil e tal. Cara, o Uberlândia teve uma época... Teve seus momentos de glória ali, né? Foram pouquíssimos, mas teve. Infelizmente, foram poucos. Bom, você pega um time de menor expressão, provavelmente ele vai perder se ele for para a Série A. Então, é uma questão estatística. Você pega um trader que não está preparado, ele provavelmente vai perder. Você pega um trader que está preparado, ele provavelmente vai se virar lá e vai ganhar. Mas vai ter os dias em que ele vai ir mal. Respondendo agora a sua pergunta aí, nos dias que eu vou mal, geralmente eu percebo os gatilhos. As coisas que me levam a ficar puto da vida. E isso geralmente acontece quando eu estou operando muito bem, estou ganhando, muito mais do que a meta, e aí resolvo dar aquela arredondada. É uma coisa que eu não sei o que acontece. Eu passo o tempo e não aprendi até hoje. Eu não preciso dar aquela arredondada. Falta R$80,00 para chegar no... E parece que é só você pensar que vai arredondar que não chega. Não chega, cara. Pode ser o cenário mais lindo do mundo. Impressionante. Parece que o mercador falou que ele está querendo arredondar. Mas é vício, né? É vício. Vício que eu digo assim, dessa parte, porque é uma coisa que eu já fiz tantas vezes. E... Bom, e isso eu sei que se eu faço uma besteira tipo essa, esse foi um exemplo. Eu faço outras besteiras. A gente é humano. A gente faz besteira. E aquele dia que eu estou muito bem, faço uma besteira, e aí você começa a perder em blocos, né? Porque vai ficando longe aqueles 80 que faltavam para você arredondar. Aí, meu amigo, o que tu quer recuperar mesmo? Aí para você ganhar os 80, quando você vai olhar, já 5 mil a menos, 8 mil a menos, 15 mil, não sei o que, você vai olhando. E aí chega uma hora que... Vira um negócio, assim, Vira um monstro. Vira um monstro, cara. E aí eu já sei disso, porque eu já passei isso tantas vezes. Então, quando eu percebo, eu tento sair de perto, né? Às vezes eu paro alguns dias, eu percebo que eu estou muito cansado, porque o trade, ele cansa. E se você faz o trade, você trabalha, alguma coisa, você... Cansa mais ainda. Você fica... Tem época que você fica cansado, né? Fica morto. Você tem família, tem outras atividades que você faz na vida, às vezes você está morto. E você... O raciocínio não é igual. Cara, lecionar mesmo. Lecionar cansa. É um prazer, mas cansa. É bom, mas cansa pra caramba, cara. Cansa. Cansa pra caramba. Não é como se diz. Parece que é falar... Ah, não. Porque você está lidando com gente. Quando você lida com gente, você está interagindo. Tem energia, tem um monte de coisa ali, né? E... Então, se eu percebo que eu estou cansado, se eu fiz uma besteira e percebo que eu estou cansado, geralmente eu paro uns dias. Perfeito. E vou fazer qualquer outra atividade. Oh, bacana. Qualquer coisa. Que me distraia daquilo por alguns dias. Porque eu sei que quando eu estou descansado, o meu ferramental flui muito bem no trade. E é aquela questão de confiança. Você precisa de confiança pra operar. Se você está cansado ou está sem confiança por algum motivo, tende a continuar dando errado. Nessas fases eu paro e vou fazer outra coisa. O Aranha, inclusive, antes da gente caminhar aqui pro final do podcast, eu acho que inclusive a gente pode fazer uma parte quase... Quase não. A gente pode fazer quase uma parte 2 do podcast, porque tem tanta coisa pra gente falar de... 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 de Walbrooks em si. Bora. Puta, cada um fala muita coisa. Muita coisa. Então, ó. Tem a técnica em si, né? A técnica em si é grande. É, imagina, né? A gente nem falou de técnica. Vamos fazer aqui até... Vamos fazer 10 podcasts. Não vai ter um terço. Eu adoro o assunto, né? A quantidade de madrugadas que eu passei, fins de semana e anos inteiros estudando, pra mim foi muito grande. Me dava muito prazer. Sempre me deu muito prazer estudar. Tinha de falar que morei em vários lugares. Morei em lugares legais. Morei em Califórnia, morei em Floripa, Balneário Camboriú. E, às vezes, eu preferia ficar estudando num dia de sol a ir pra praia. De tanto que eu gostava daquilo. Não, eu acho que, pô, a gente... Realmente vamos fazer a parte 2. Vai ser um dos poucos que nós vamos fazer a parte 2. Obrigado. Tá vendo que a gente já compromisso firmou. Se ele não vier, eu vou pegar esse corte, vou distribuir nas redes, vou patrocinar, vou fazer tráfego pago até ele vir, tá? Cara, tem um quadro aqui que nós chamamos de Bate-Bola Jogo Rápido. Opa. É o quadro da descontração. É quase que uma zona de de descompressão. Eu adoro, porque eu coloco todo mundo, assim, numa saiazinha justa. É uma descompressão pra você, né? Pra mim. Pressiona o outro. Em nome da... É pra mim e pra quem tá assistindo. Tipo Marília Gabriela. Exato. Exatamente. E aí, cara, basicamente eu vou falar um termo específico, tá? E você vai falar o que vier na sua cabeça. Bom, eu já aviso que o meu raciocínio é rápido pro trading, porque eu treinei muito o trading. Mas, em geral, talvez tenha coisa que você pergunte que eu fique... Não, não vai ficar... Então, vamos lá. É vida. É vida. Uma cor. Uma cor. Uma cor. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Uma cor. Uma cor? Vamos lá. Preto. Me demorou ainda. É porque eu ia falar verde, que é a cor que eu mais gosto, mas eu acabei de falar do Palmeiras. Verde. Eu adoro verde. Isso que é verdade, vai. Ih, rapaz. Olha a corintiana enrustida aqui. Você vai me fazer ver? Eu fui palmeirense até os sete anos. Meu pai era palmeirense e tal, mas acabei virando a casaca. Mas vamos lá. Vamos pro bate-bola aí. Meu Deus, que desgosto. É por isso que o pai dele não gosta dele até hoje, inclusive. Ah, louco. Vamos lá. Família. Família é a coisa mais importante que existe. Acho que a coisa que eu mais prezo no mundo é você ter um bom relacionamento. Não só ter a família, mas você conviver com a família acho que é uma coisa muito boa. Eu tive a sorte de ter uma família muito boa originalmente e depois de ter formado uma família também fantástica. Mercado financeiro. Mercado financeiro é lindo. Tá. Deus. Deus acima de tudo. Você tem algum arrependimento? Ah, tenho vários arrependimentos na vida. Entre eles, não ter escutado os mais velhos quando eu comecei a operar. Me tirou vários anos que eu podia ter curtido um monte de coisa, sofrido muito menos. Perfeito. Estão muito longas as respostas? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Você tem alguma conquista marcante na vida ou especificamente no mercado? Alguma que vem na sua cabeça na hora? Você fala, puta, isso foi foda. Ah, eu tenho algumas conquistas. Especificamente no mercado de eu ter conseguido entender a técnica. Era uma coisa que eu queria muito, assim, de ter um ferramental, de sentir que eu fazia parte daquilo, de olhar um mercado e saber o que fazer a partir dele. E na vida eu tenho várias. A mais recente é a minha filhinha que nasceu. E o meu casamento, que é ótimo. Quantos anos tem a sua menina? Três meses. Três meses? É recém-nascida. Recém-nascida. Estou feliz da vida. Minha primeira filha aos 47 do segundo tempo. Rapaz. Você vê? É aquele trade que quase deu loss. Quase que não foi. Pois é. Não sei. Fui deixando, fui deixando, fui deixando. Mas veio na hora certa. Estou feliz. Bacana. Boa. Tu tem algum trader que é a sua inspiração que não seja o Albrooks? Porque se eu deixar, você vai falar o Albrooks. Roberto Lombardi. Eu gosto bastante. Eu trabalhei com ele lá na Interfloat. Bacana. Gosto bastante. O Jesse Livermore, romanceado, claro que ele teve um fim muito triste. Sim. Mas, de qualquer maneira, acho que o romance feito em torno da carreira dele também me inspira bastante. E eu não leio há muitos anos lá o livro do Ivan Santana, o Mercadores da Noite. Certo. Tinha lá o Julius Clarence. Tá. Que também é um... Ele é fictício, mas também marcou. Eu acho que é bom um pouquinho de sonho, de romantismo, acho que ajuda. Perfeito. Deixa a vida um pouco mais leve também. Deixa, claro. Cara, quem é... Se prepara. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã do mercado financeiro? Eu acho que é você, né? Ah. Eu diria. Cara, ridícula. Cara, no amor de Deus, cara. Vai, ô Aranha. Tô falando sério aqui. Tô fazendo um programa sério aqui, cara. Tô fazendo um barbinha por fazer ali. Tô dando o cabelinho pra cima, não sei o quê. Primeira vez que eu vejo o cara pessoalmente, ele vem com esse papo pro galã. Tá esquisito isso aí, né? É, eu acho que... Tá me querendo, viu, gente? Você tá louco, viu? Pelo amor de Deus. Ou o Albrooks. Ou o Albrooks. Então piorou. Acho que é aí eu mesmo. Eu falei que pariu. Vai, feita, porra. Misericórdia, né? Também que ele é inteligente. E a musa do mercado financeiro? Agora fala que é eu, viado. É bom. O que que eu vou fazer? A musa do mercado financeiro. É, é. Olha, eu não conheço tanta... Ah, tinha uma que era... Mas aí o pessoal não vai conhecer. Era a Maia. Maia era uma... Uma trader de café muito grande. Da Esteve Irmãos. O pessoal da tua região deve conhecer. E isso era nos 90, assim. E ela era uma das donas da empresa. Era trader. Era... Sabe aquela mulher, assim? Presença. E era super bonita. Então, eu lembro que o pessoal todo comentava da Maia. A Maia esteve. A Maia esteve. A Maia esteve. A Maia esteve já vai lá. Fazer sucesso, mas... Viciado já vai lá no Instagram. Não, fazia sucesso, mas ninguém... Não era pro bico de ninguém. Era forte. A mulher era difícil ali. Bom, você não vai mandar cortar isso aqui não, né? Porque tem engenheiro que chega aqui e fala... Bom, a minha mulher talvez olhe e fale... Que coitado! Talvez eu chegue em casa no dia que for veiculado aqui. A minha mulher fala... Quem é Maia? Ela fala... Ela fala... Maia? Maia? Eu falei... Eu falo... Não sei direito. Nem lembro... Maia é o cachorrinho que eu vou falar pra nós. Nem lembro quem é o... Nem lembro o sobrenome. Mas como era dona da Esteves... Boa. Então, eu tô supondo que era esse o sobrenome. Boa. Qual que é o maior aprendizado da sua vida? Maior aprendizado da minha vida... Eu acredito que seja... Que seja humildade, cara. Legal. Você levar as coisas... Numa boa e tal. Eu vi esses dias um... Um postzinho lá do pessoal da... Da Faria Lima lá e tal. Que era... Um trader conversou com um escritor ou algo do tipo. E o trader falou pro escritor... Eu ganho o que você ganha no ano. Eu ganho num dia. E o escritor falou... Mas o que eu tenho... Você não vai conseguir nunca. Que é... Contentamento. Tá satisfeito com o que eu tenho. Perfeito. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Embora seja uma coisa boba. Me ajudou muito... A conquistar patrimônio. Quanto menos eu quis... Mais eu conquistei. É uma coisa meio louca. Mas eu tenho uma vida... Mais ou menos simples. Então, eu acho que isso ajuda... Bastante. Você ter uma certa humildade. Mas não aquela humildade falsa. Gratidão. Não é esse negócio. É você realmente... É tentar... Extrair prazer... Cara... Do que tem aqui. Do que você tem. Da condição que você está. Porque isso te traz calma. Uma paz de espírito. E isso te ajuda no trade. Então, eu acho que é por aí. Muito sangue nos olhos. Eu acho que... Assim... Pro trade... Acho que não é uma coisa boa. É boa pra negócio. Mas pro trade... Eu acho que atrapalha um pouco. E eu tive que aprender isso. E me ajuda demais. Show. A última. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco? É. Tudo junto, não? Eu nem sou tanto de álcool. Uma cervejinha ou outra aqui. Uma cerveja sem álcool? Truco, eu sempre fui ruim. Porque na época do cursinho, eu estudava mesmo. Tinha os caras do truco. E tinha os caras que estavam estudando. Eu estava na turma que estava estudando. Então, eu não fiquei tão bom no truco. Não tem que ser ruim no truco, cara. Tu é ruim no truco. Eu não sei. O cara lê a obra do Albrooks em inglês e entende? E é ruim no truco? Eu não sei. É prática, né? A prática leva à perfeição. Eu vejo os caras lá berrando, cara. Daquele jeito, eu falo. Bom, deve ter alguma coisa, né? Tem blefe. É. Pressão no adversário. No poker, incrivelmente, eu sempre fui bem. Mas eu acho que é justamente porque eu não estudei muito e tal. Como eu sou um eterno iniciante, eu acabei tendo sorte. Talvez no truco também. Eu nunca tive grandes problemas. Mas eu churrasco acima de tudo. Top. Show de bola. Acima desses três aí. Show de bola. Pessoal, para quem quer encontrar o Aranha, onde eu encontro o Felipe Aranha? Rede social? Site? Como o cara te acha? O mais fácil é o site felipearanha.com.br. Felipe é com dois P's, né? Então, felipearanha.com.br. Lá tem links para a minha sala, para os materiais do Albrook em inglês, para os materiais do Albrook em português, para o meu curso, para as minhas redes sociais também. Mas se você quiser uma rede social, o Instagram é felipe com dois P's, ponto aranha. E o YouTube é youtube.com.br, Felipe Aranha. Então, o Instagram é felipe.aranha e o YouTube é felipearanha, tudo junto. Ou o site felipearanha.com.br. Perfeito. Show. É isso aí. Bom, para você que chegou aqui até o final desse episódio, acho que vale a pena, inclusive, a gente ter uma reflexão aqui de um ponto muito interessante com a Aranha. Deixouro, na verdade, tem vários insights aqui nesse episódio, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar, né? Simplesmente, né? E tem tudo a ver com simplicidade e isso. No ponto que ele destacou, né? Sobre humildade. O quanto a humildade pode te influenciar dentro do trading, né? Se você tem algum amigo, parente, enfim, né? Que é trader ou você mesmo e acha que, pô, talvez se esse indivíduo se atentasse mais a isso, as coisas poderiam começar a fluir para ele dentro do mercado financeiro. Já que tem que ter aquela humildade para saber perder, para entender que todo dia aprende uma coisa nova. Você nunca sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe quase nada. Para não querer demais também, né? Para não querer demais, exatamente. Os caras brigam nas redes, cara. Gerenciar expectativa. Os caras brigam nas redes. Para ver quem tem o maior, né? Um cara que não está ganhando, briga com o outro. É, ou às vezes por causa de um autor, ou por causa de um guru, ou seja o que for. É como se fosse torcida. Isso é trading. Perfeito. É uma coisa individual. Bacana. Então, vai com calma que você chega lá. E aí vai curtindo a vida no caminho. Não precisa parar a vida para que você chegue lá. Vai tocando a vida, vai tendo outra fonte de renda aí. Até que quando você perceber, cara, você está vivendo disso aí e está tudo certo. Perfeito. É isso. Marca seu amigo aqui. Se inscreve no nosso canal. Clica aqui no botãozinho aqui. Inscreva-se. Segue a gente nas redes sociais, arroba ostraderspodcast no Instagram. Esse rosto que vos fala ignorante, arroba vascomamed. E deixa seu like. Ajuda muito a gente. É muito importante para a gente continuar trazendo gente boa aqui. Beleza? Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.